Sejam bem-vindos ao segundo encontro dos Conselhos de Direitos da Mulher e das Procuradorias Especiais da Mulher. O encontro é um passo fundamental na promoção da igualdade de gênero e no fortalecimento das ações em prol dos direitos das mulheres. Essa reunião é uma oportunidade valiosa para o diálogo, compartilhamento de boas práticas e abordagem de desafios comuns que muitos conselhos enfrentam. Além disso, o encontro é essencial para estimular a participação ativa das mulheres na construção de políticas públicas, promovendo a integração e articulação de ações, o que contribui para uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse contexto, o evento desempenha um papel estratégico no monitoramento e avaliação das políticas públicas, fortalecendo a participação cidadã e consolidando o compromisso com a promoção dos direitos da mulher. Convidamos inicialmente para compor o dispositivo de autoridades, excelentíssima senhora deputada da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Luciane Carminati. Convidamos a senhora presidente do Conselho Estadual do Direito das Mulheres do Estado de Santa Catarina, Cedim Rosaura Rodrigues. Convidamos a senhora gerente de políticas para mulheres e direitos humanos, Débora Nunes Barbosa. E compõe também o presente dispositivo de honra a senhora coordenadora do Instituto de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora do grupo de trabalho do Observatório da Violência contra a Mulher, professora Tereza Cléba Lisboa. O cerimonial convida vossas excelências a se acomodarem também. Nós passamos agora de imediato ao registro das autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Senhor vereador do município de Camboriú e vice-presidente da Procuradoria da Mulher do município de Camboriú, Milton Antônio da Silva. Senhora vereadora do município de Navegantes e procuradora da mulher do município de Navegantes, Sol. Senhora procuradora da mulher e vereadora do município de Guarujá do Sul, Márcia Fernandes. Senhora vereadora do município de Pinhalzinho, Carmen Fiorini. Senhora vereadora também do município de Pinhalzinho, Sirlei Miller. Senhora vereadora do município de Gaspar, Zilma Mônica Sansão Benevenuti. Senhora vereadora do município de Gaspar, Mara da Saúde. Senhora vereadora do município de Garuva, Marli Terezinha Leandro Simerman. Senhora vereadora do município de Gaspar, Aline Serafim Nicoletti. Senhora defensora pública do estado de Santa Catarina, Anny Teive Auras. Senhora assessora em políticas públicas da Federação Catarinense de Municípios, Janice Merigo. Neste ato, representando a excelentíssima senhora prefeita do município de Vargem, Milena Lopes. Senhora presidente do conselho municipal do direito da mulher do município de Tubarão, Stiles Tip. Registramos também senhora conselheira estadual do conselho estadual dos direitos da mulher, Sedin, representando a secretária de Estado da Educação, Viviane Silva da Rosa. Senhora conselheira do conselho do direito da mulher do município de Florianópolis, Thelma Maria Guidini. Senhora coordenadora do conselho dos direitos da mulher de Bombinhas, Jennifer dos Santos. Senhora coordenadora de políticas públicas para mulheres do município de Bombinhas, Carla Lazarim. Nós registramos e agradecemos também a presença da senhora vice-presidente do conselho dos direitos da mulher do município de Navegantes, Rosângela Schneider Ristow. Senhora procuradora adjunta da procuradoria do município de Garuva, Marinilda da Silva Mariam. Senhora procuradora adjunta da procuradoria da mulher do município de Jaguaruna, Edna Aparecida Messiano Sotani. Senhora presidente do partido dos trabalhadores do município de Criciúma, Yara Odila Nunes Costa. Registramos também a presença da senhora secretária executiva dos conselhos municipais da mulher do município de Imbuia, Sueli Boll. Registramos também a presença da senhora assessora da mesa diretora da Câmara de Vereadores do município de Garuva, Camila Campigoto. E também a senhora presidente do clube de mães do município de Imbuia, Ivete Lopes Arnold. Nós convidamos neste momento para fazer uso da palavra a senhora coordenadora do Instituto de Estudos de Gênero, da UFSC, professora Tereza Kleba Lisboa. Então, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, em nome do Instituto de Estudos de Gênero e do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina. Cumprimento as pessoas aqui presentes e sejam todas bem-vindas a esse importante evento, que é o segundo encontro dos Conselhos de Direitos da Mulher e Procuradorias da Mulher, uma iniciativa da nossa querida deputada Luciane Carminati, justamente na semana dos 21 dias pelo fim da violência, a qual parabenizo pela excelente proposta. Olhando esse auditório repleto de mulheres importantes, com cargos importantes e significativos, renovo minha esperança, nossa esperança de um mundo melhor, com mais igualdade entre homens e mulheres e com mais equidade de gênero. Na semana passada, finalizamos o curso de formação para conselheiras, uma iniciativa do CEDIN, e principalmente, vale a pena registrar, financiado por uma emenda parlamentar, proposta pela bancada feminina aqui da LESC, também sob a coordenação da nossa querida deputada Luciane Carminati. Então, ao ministrar o módulo Passos para a Criação dos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher, justamente ressaltei a importância do papel dos Conselhos de Direitos e Políticas Públicas. Eles são uma inovação da Constituição Federal de 1988 e traz como princípio a participação popular, e eles são como pontes entre a sociedade civil e o Estado, que definem quais as prioridades para as mulheres em cada município, propõem políticas para as mulheres, cobram dos gestores municipais sua aprovação das políticas para mulheres, pressionam e fiscalizam as políticas para as mulheres implementadas nos municípios, ou seja, são instâncias públicas de controle democrático muito importantes, uma forma de participação e controle social da sociedade civil. Então, os conselhos, porque estamos no segundo encontro dos conselhos, os conselhos se tornaram ferramentas importantíssimas na luta contra a privatização e contra o desmonte das políticas sociais que estamos enfrentando cada vez mais. Então, especificamente, os conselhos municipais dos direitos das mulheres têm como horizonte a busca da igualdade e equidade de gênero, combater todas as formas de discriminação, exploração, preconceito e violências contra as mulheres, garantir maior participação das mulheres em todos os níveis de atividades no âmbito municipal, principalmente nos espaços de poder, mas também garantir oportunidades das mulheres em relação a trabalho, emprego, educação e saúde. E os conselhos municipais também têm o papel de garantir os direitos das cidadãs. Apesar de já termos inúmeras leis que vêm ao encontro dos direitos das mulheres, a função dos conselhos é justamente assegurar que essas leis sejam cumpridas, acompanhar, fiscalizar, garantir as leis, o cumprimento das leis. Estamos em um empenho muito significativo, um grande movimento de mais criação de conselhos, não é, Rosaura? Porque, olha só, temos 295 municípios no estado de Santa Catarina e somente 32 conselhos, e alguns deles inativos. Então, olhem só, vereadoras aqui presentes, vamos incentivar a criação de conselhos municipais, necessitamos de mulheres corajosas para criar conselhos. E vocês que estão aqui podem ser nosso apoio, podem ser multiplicadoras, podem nos ajudar a capacitar mais mulheres para conseguirmos criar mais conselhos municipais nesse estado. tão querido que é o nosso estado de Santa Catarina. Então, necessitamos de mais mulheres que possam criar conselhos, integrar conselhos, mas não basta ser mulher, é preciso ser comprometida com a causa das mulheres, com as demandas, com as necessidades mais prementes das mulheres em cada município, que são as conselheiras que vão fazer o levantamento e identificar, e garantir os direitos das mulheres. Então, mais uma vez, em nome do Instituto de Estudos de Gênero e do GT, do Observatório de Violência contra a Mulher, que eu coordeno, desejo a todas um excelente encontro. Muito obrigado, professora. Convidamos para fazer a sua saudação inicial a senhora gerente de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Débora Nunes Barbosa. Olá, boa tarde a todas as pessoas presentes. Reitero as palavras da professora Tereza com muita alegria de estarmos entre tantas mulheres. Quando nós falamos em políticas públicas e garantia de direitos das mulheres, é um desafio imenso a gente não ir para um lugar de só remediar, de só tratar questões afetas às mulheres quando a gente fala sobre violação de direitos, da gente não construir políticas que dêem conta apenas, não que não seja importante, mas de tratar da questão da violência. Eu acho que esse espaço, puxado e fomentado pela deputada, eu acho que é de suma importância, mas esse espaço é muito potente por dois motivos. Quando a gente fala da procuradoria, e a gente falando e conhecendo a realidade dos municípios, a gente sabe o quanto as leis, enfim, têm esse papel de garantia de direitos. E podem ser tanto para o enfrentamento, quanto para a gente pensar na promoção de direitos. Ao mesmo passo, a questão e o fomento dos conselhos. O quanto é importante a gente ter espaço de diálogo entre sociedade civil, governos e Estado, para pensar e construir políticas. Isso traz a legitimidade para a política pública. Isso traz a cara da população, não fica desconecto o que está sendo legislado, o que está escrito, o que está no papel, e a demanda e a necessidade da população. Olhando a programação desse evento, fiquei muito orgulhosa de a gente poder pensar a pluralidade da população catarinense, a realidade das mulheres. Então, é com muita alegria que partilho e celebro esse momento. Muito orgulhosa com a potência de mulheres aqui nessa mesa, mas também nesse auditório. Acho que nós não podemos, enquanto mulheres, tomar para a gente exclusivamente o papel de pensar políticas. Apesar que, em Santa Catarina, somos majoritariamente mulheres, também somos a maioria votantes, enfim. Mas a gente precisa dos homens, que eles estejam juntos, mas que o protagonismo possa ser nosso. Que nós possamos trazer o que a gente acredita, o que a gente pensa, e, principalmente, a nossa força e o nosso olhar lá na frente. Eu acho, eu sempre faço um comparativo, por exemplo, com a questão de ações afirmativas nas universidades. Quando a gente entrou com as ações afirmativas nas universidades, e cotas raciais, eu me refiro, a gente não imaginou, ou alguns não imaginaram, que isso inverteria um pouco a ordem do pensar. Em que sentido eu me refiro? Quando corpos negros, indígenas, ocuparam aquele espaço, começaram uma nova produção acadêmica, uma nova disponibilidade, uma nova epistemologia. Assim a gente também diz, quando mulheres começam a ocupar determinados cargos, começam a estar em determinados lugares. A ordem inverte, e inverte para o melhor caminho. A gente, de fato, tem essa responsabilidade de assumir esse protagonismo, mas, na medida que esse espaço não nos foi dado, a gente galgou muito para conseguir chegar, é muito importante que possamos contar com os homens para nos amparar e apoiar no sentido de que é um compromisso deles e responsabilidade deles também fazer política para as mulheres, mas que nós possamos estar aí à frente, assumindo o protagonismo e direcionando a partir do nosso olhar. Muito obrigada. Muito obrigado, Débora. O cerimonial, ainda em momento oportuno, registra e agradece a presença da senhora vereadora do município de Caçador, Lidiane Catani. Faz a sua saudação agora a senhora presidente do Conselho Estadual do Direito da Mulher do Estado de Santa Catarina, Rosaura Rodrigues. Vou fazer o exercício de estar na frente de vocês. Bom, depois vai ter uma apresentação. Mas, assim, eu vim até aqui exatamente para primeiro saudar a todas vocês que estão aqui, mulheres, mulheres no poder, de alguma forma representativas, de uma forma que sabemos para vocês chegarem até aqui, em que lugar vocês tiveram que disputar, como é que foram essas disputas, e me solidarizo com toda essa luta e resistência, porque a gente sabe que não é fácil. Quero aqui homenagear as nossas homenageadas, as nossas lideranças que estão aqui à frente, em nome da Débora, da professora Tereza e da deputada estadual Luciane Carminati, dizer o quanto eu fico orgulhosa de estarmos no segundo, por mais que seja somente o segundo, mas o quanto isso é importantíssimo, de nós estarmos aqui reunidas novamente no segundo fórum. E isso é um emblemático no Estado onde a gente está, nos números que a gente vê agora, recém saíram os números da violência, o quanto estamos aqui unidas e o quanto isso faz com que a gente tenha, em cada uma de nós, a força uma na outra, porque somente juntas a gente vai conseguir chegar em algum lugar onde a gente consiga sobreviver, onde a gente consiga, além de sobreviver, viver bem, e, além disso, a gente conseguir mudar essa sociedade. Então, para isso, somente juntas. Então, eu quero dar uma saudação aqui a todas vocês. Obrigada por estarmos juntas mais uma vez e que daqui a gente cada vez mais trabalhe em conjunto para que a gente enfrente essas nossas mazelas sociais, culturais, que nos afringem no corpo e na nossa vida. Obrigada. O cerimonial convida agora para fazer uso da palavra excelentíssima senhora deputada da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Luciane Carminati. Boa tarde. Boa tarde a todas as companheiras, mulheres que aqui estão. Boa tarde também aos homens que participam desse momento. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Quero cumprimentar a Tereza em nome do Observatório. Já vi que temos várias integrantes aqui do Observatório. A Rosaura, em nome do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, também com várias companheiras conselheiras. A Débora, que representa neste ato o governo do Estado também. E fazer uma menção bem especial. Nós teremos hoje a grata satisfação de contarmos com a participação da nossa secretária, Maria José da Silva, que é secretária de Alagoas. Tem uma experiência lindíssima. Vocês vão amar ver o quanto é possível nós enfrentarmos com estrutura, com condições. todo o debate que envolve o tema do combate às violências, mas, acima de tudo, da equidade de gênero. Depois, na segunda mesa, ela estará conosco. Veio só para esse evento. Olha a importância que nós temos. Acho que seja muito bem acolhida aqui. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela também, na segunda mesa. Mas eu quero só resgatar. Em primeiro lugar, aqui, trazer um abraço dos parlamentares desta casa, em nome do nosso presidente, o deputado Mauro de Nadal, que é o presidente desta casa. Todas as pautas que a gente tocou sempre foram apoiadas. É preciso dizer, nós temos o observatório implantado, com toda a estrutura que a LESC precisa, que é uma referência hoje. Estava contando para a secretária que a nossa ministra da Mulher já veio e tem ido em todos os estados e falado do nosso observatório. Esses dias me ligaram, o pessoal de outro estado também, para conhecer a experiência. Então, é muito bom que a gente possa contar com isso também. E, nesse sentido, o abraço do deputado. Nós temos também o abraço da deputada Paulinha. Talvez ela esteja aqui conosco, ainda não é certo. Paulinha, que é a minha outra colega deputada. Somos de três duas. Não vou contar a história aqui, vocês já sabem. Bancada feminina, somos duas mulheres. Então, é isso. E quero que a gente faça um encontro bem positivo, no seguinte sentido aqui. Esse momento aqui é para a gente entender melhor algumas pautas, compreender, abrir o nosso horizonte. Então, o chamado que eu sempre faço, vamos tentar tirar os nossos pré-conceitos e deixar no lixo, para a gente se abrir para as diversidades, para os desafios, para aquilo que tem que mover o mundo. E, nesse sentido, as experiências aqui, as falas serão bem diversas e muito ricas. Então, esse segundo encontro, ele foi pensado a partir daquele primeiro, lembram? E a pauta foi definida, inclusive, naquele encontro e definido que seria em novembro, justamente por conta dos 21 dias de ativismo. Então, o que nós vamos ter hoje? Eu vou falar muito brevemente aqui. A primeira mesa é sobre os direitos das mulheres no Brasil. Esse histórico do avanço dos nossos direitos. O que é que a gente fez? Que trajetória? Quem a gente incluiu? Quem a gente excluiu? Quem silenciou? Quem não se silenciou? Nessa história dos direitos das mulheres. A mesa dois, diálogos, desafios e os dados da violência. Nós vamos trazer a experiência de Alagoas, junto com todos esses números da violência, também da violência política. A mesa três é o fortalecimento das políticas públicas. Então, ela é voltada ao pacto, ao conselho, a essa reflexão do que estamos fazendo. E a mesa quatro, iniciativas e experiências. E aqui vocês vão ver que a gente tem experiências, bem-vindas, de diferentes procuradorias, de espaços, como é o caso de Caçador, que nós já fizemos lá no início do ano outras experiências. Lembro que nós tivemos outras mulheres apresentando experiências também. E experiências que nós estamos fazendo com o Maria da Penha vai à escola, qual é o resultado que está produzindo, a lei e o gibi, o material todo, assim como outras iniciativas. Então, nós vamos ficar bem dentro do horário, porque as mesas foram cronometradas. Nós queremos fazer um pedido para todo mundo aqui se esforçar para ficar até as 18 horas. O nosso teto é 18 horas. A gente aproveitar bem esses momentos, que são tão difíceis de trazer as mulheres para cá e aprofundar o debate e para onde nós vamos em 2024. Porque 2024, além do fortalecimento desses espaços, nós temos um período eleitoral. E aí entra o debate de que mulheres, não é se, é que mulheres nós queremos eleger. Mulheres nós queremos eleger. Certo? Então, não está em debate se queremos, é que mulheres nós queremos eleger. então, isso é fundamental para a gente voltar também para os nossos partidos que muitas vezes ignoram pautas fundamentais que diz respeito não só à vida das mulheres no seu conjunto. Então, eu quero agradecer a todas as mulheres que estão aqui conosco, aos homens também. Gostei muito daquela camiseta lá. Podia levantar para mim e ler. as que vieram e as que virei. Diz muito, não é? Tenho certeza. É conselheira? É conselheira. Muito bom. Muito bom. Lídia? Letícia. Letícia? Letícia. Essa frase eu fiquei lendo enquanto ela estava sentada tentando ler tudo. mas ela fala de um conceito fundamental que, primeiro, nós não estamos soltas no mundo, nós somos o acúmulo, a presença e o futuro que se mistura nessa trajetória das que fizeram, das que tombaram, das que lutaram, de nós que estamos aqui e do que nós vamos deixar para o futuro. mas também tem um outro sentido aqui. A gente se transforma na construção. Tenho certeza que todas nós aqui há 10, 20, 30 anos atrás éramos na Estael outras mulheres. Concordam? Então, nós mudamos também a partir dessa construção humana tão linda. Obrigada por trazer esse conceito aqui de transformação para nós também que é inspirador. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada. Antes de encerrar a mesa de autoridades, o cerimonial gostaria de registrar e agradecer também a presença da senhora presidente do Conselho Municipal da Mulher de Araquari, Monique Cabral de Oliveira e da senhora assessora parlamentar Miriam Barós neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado Neody Sareta e em tempo ainda agradecemos a presença da senhora vereadora do município de Rio Fortuna Angélica Blumer Kunen é isso? Perdão. Convidamos a excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carminati para mediar o painel Caminhos da Resistência Os Direitos das Mulheres no Brasil. Nós agradecemos as demais autoridades constituídas na mesa. Vocês podem ocupar assento no auditório para acompanhar as palestras. Muito obrigado. Obrigada ao cerimonialista pela gentil presença. Então agora nós iniciamos a nossa primeira mesa uma retrospectiva dos direitos das mulheres no Brasil. Vera Fátima Gasparetto. Quem é a Vera? Pesquisadora do Instituto Estudos de Gênero e do Laboratório de Estudos de Gênero e História da Universidade Federal de Santa Catarina pós-doutoranda no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas. Bem-vinda, Vera. Obrigada, Vera. Para falar sobre a trajetória dos direitos das mulheres negras no Brasil, a Leida Cardoso Corrêa, atualmente vice-presidente do Movimento Cultural de Conscientização Negra Tubaronense e nossa assessora parlamentar. Exerceu a função de coordenadora do Departamento de Direitos Humanos da Mulher e Igualdade Racial no município de Tubarão, além de ter ocupado a presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Tubarão. A Leida. Silenciadas na violência e na política, mulheres negras e as desigualdades escondidas. Yara Odila Nunes Costa, professora aposentada da Rede Pública Estadual e Municipal, atualmente dedicando-se ao mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, engajada no movimento negro, membrativa da Entidade Negra Bastiana, desempenha o papel de conselheira no Conselho Estadual da População Afrodescendente de Santa Catarina, assume a presidência da Sociedade Recreativa Esportiva União Europeia, um clube negro fundado em 1937. Além disso, ocupa a posição de presidente do PT de Criciúma. Yara. Bem-vinda. Mulheres que se destacaram ou ainda se destacam na história do Estado de Santa Catarina. Professora Cristiane Scheib-Wolf, professora titular do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina, onde desempenha a função de coordenadora do Laboratório de Estudos de Gênero e História e é integrante do Instituto de Estudos de Gênero da UFSC. Além disso, assume o papel de uma das coordenadoras editoriais da revista Estudos Feministas. Então, nós temos aqui uma mesa repleta de mulheres. Coisa boa. Como que nós vamos organizar o tempo aqui? Não vai ser fácil. Vocês me ajudem, vocês colaborem. Se comportar aqui comigo. nós vamos fazer assim. Cada uma tem 15 minutos. Para não passar o tempo de 15 minutos, quando chegar em 12, 13 minutos, eu faço o sinal. 12? 13 minutos para vocês concluírem. Pode ser? Está bom. Se não, eu vou... Assim, a plaquinha. Em 10? Está bom. 10, 12. Está bom. Mais registros. A conselheira do Conselho da Mulher do município de Lages, a Grace Barbosa de Jesus. Bem-vinda. E também Camila Maria, neste teatro, representando o gabinete da vereadora de Florianópolis, Carla Aires. Beleza? Bem-vindas, então. Então, nós vamos começar com a Vera. Eu já anunciei quem é a Vera. Fica bem à vontade. Quando for 10 minutos, eu aviso. Você prefere o microfone aquele melhor ou esse? Eu acho que é melhor. Eu vou ficar aqui por causa que, senão lá, vou ficar muito esparramada e daí vou falar mais do que deveria. Então, a Paola vai me ajudar. Muito obrigada. Primeiramente, agradecer a oportunidade desse encontro, desse diálogo. É um tema muito importante na minha vida enquanto mulher, enquanto ativista, enquanto construção histórica também de uma sujeita política na sociedade brasileira. Desde criancinha, também sou uma militante pela luta das mulheres e também, ao decorrer da história, fui me transformando, tornei-me mulher, como diz Simone de Beauvoir. E hoje eu me sinto também essa pessoa transformada e que a história me fez e também como fiz essa história. Então, sendo assim, vou falar sobre a retrospectiva dos direitos das mulheres no Brasil. agradecendo, então, esse convite, primeiramente, por intermédio da Paola, da deputada Luciane, e agradecendo a confiança em ser a pessoa que vai estar fazendo essa recuperação tão importante, nesse momento também tão importante da história do Brasil, de retomada da agenda de políticas públicas, da construção de políticas públicas em âmbito nacional, com o governo que é comprometido com a agenda dos direitos das mulheres e que criou, voltou, temos, então, hoje o Ministério, finalmente o Ministério das Mulheres. Então, a gente vai trabalhar um pouco em torno disso. Também agradecer a oportunidade de estar falando nesse mês tão importante para nós, nessa campanha que um dia foram 16 e agora são 21 dias, e, na verdade, são 365 dias de ativismo pelo direito das mulheres nos seus diferentes pertencimentos e lutas no decorrer da sua história. Podemos passar, então, Paola? Então, o que nós vamos conversar aqui? Nós vamos conversar que, primeiramente, as organizações de mulheres e feministas e também as populações LGBTQIA+, no Brasil, é que têm promovido os avanços e também têm enfrentado os desafios por direitos, agendas plurais e por políticas públicas. Muitas vezes, esses avanços, essas lutas são internas também por reconhecimento da pauta uma da outra, por tensões e controvérsias dentro do próprio campo da luta das mulheres, porque nós temos segmentos que apoiam os avanços, mas também temos segmentos de mulheres que apostam em retrocessos e que nós não precisamos nem mencionar nomes e exemplos que temos entre nós. Também o nosso objetivo é debater como que esses movimentos de mulheres construíram a democracia participativa não só em âmbito nacional, porque aqui a gente vai trazer aquelas grandes leis que nós conquistamos em âmbito da federação, mas também que nós possamos, à medida que a história vai acontecendo, como que cada uma de nós esteve inserida no seu contexto e no seu território para construir também essa agenda, porque a agenda nunca é só nacional, ela é local e ela é global. E é isso que a gente vai tentar mostrar. E também pensar como que essa participação interferiu no Estado e como que o Estado respondeu a essas lutas. Passando, então. Aqui eu vou trazer rapidamente a questão das quatro ondas do feminismo, que nós temos como historicamente, eu estou aqui com uma professora de história maravilhosa, que é a Cristina, qualquer coisa depois ela me corrige, mas nós tivemos uma agenda fundamental da luta pelo direito civis e pelo voto feminino, a questão do pessoal é político, o feminismo da diferença e da democratização e vivendo, então, na contemporaneidade, o que se chama a primavera feminista. Eu vou entrar em detalhes no decorrer, mas eu só queria mostrar com essas bolinhas, essas esferas, que nenhuma é separada da outra e nenhuma ainda está pronta e ultrapassada. todas existem e estão vivendo em constante coexistência e o que eu chamaria de uma tsunami do feminismo na atualidade, porque tudo ao mesmo tempo agora. Podemos ir em frente? Então, sendo assim, nós temos a primeira onda dos direitos civis e políticos, que foi pela igualdade social, política e econômica, pelo direito das mulheres a votarem e serem votadas. mas vejam que o direito a ser votado ainda não está concluído. Nós ainda temos uma demanda urgente, um déficit democrático na agenda contemporânea, onde nós temos um pequeno número de mulheres, baixíssima percentual, de presença, de representação e, quiçá, representatividade no âmbito especialmente municipal, estadual, nos legislativos e na gestão dos executivos. A segunda onda, o pessoal é político, ou seja, foi feita uma denúncia à condição das mulheres exploradas por serem mulheres, uma ruptura com estar apenas na esfera do lar, mas também estar na esfera pública, e no Brasil e na América Latina, fortemente marcado pela resistência à ditadura militar e a denúncia das condições de abuso, estupro e o uso desse tipo de crime como violência política também. A terceira onda, o feminismo da diferença e da democratização, aconteceu nos anos 80 e 90, com a ascensão desse tempo absurdo e que nós nunca mais podemos esquecer da nossa história, que foi o período da ditadura, com as mulheres promovendo uma grande agenda na luta por direitos, especialmente representada na Constituição de 1988, onde o lobby do Baton conseguiu conquistar importantes agendas que vinham no decorrer desse período da repressão, e que a professora Tereza mencionou muito bem, a construção dos conselhos de direitos e também a criação da primeira delegacia e outras conquistas importantes na esfera do Estado. E, nesse momento, entre o século XX e XXI, nós temos os feminismos transnacionais conectados com os feminismos locais, nós temos o movimento também de mulheres indígenas, negras, como muito bem colocou a Débora, o movimento de jovens feministas de grande importância, as mulheres trans, feminismo acadêmico, enfim, uma série de agendas, que é feminismo com sobrenome no plural, e também temos a tal de ideologia de gênero, que é um ataque a essas conquistas. Podemos ir em frente. É fundamental dizer que o movimento de mulheres foi de grande importância para a construção da democracia, ampliou os direitos das mulheres, conseguiu garantir o reconhecimento dos direitos econômicos, sociais, culturais e também ambientais das mulheres, especialmente das mulheres camponesas, das mulheres indígenas, mulheres do campo e ribeirinhas. Também fez uma defesa importante que mudou as normas e os costumes em relação ao próprio corpo, aos direitos sexuais e reprodutivos. E também continua com uma agenda fundamental que é a luta pela descriminalização do aborto como uma questão de saúde pública. Mas de onde vem essa história, Paola? Podemos ir em frente. Então, como falamos, vem o movimento sindical, movimento negro, movimento indígena, movimentos camponeses, movimentos LGBT, setores também da Igreja Católica, como a Teologia da Libertação, que teve um papel importante. Eu não vou entrar em nenhum detalhe aqui desses movimentos. Certamente, as colegas que me darão sequência poderão trazer uma contribuição mais densa do que eu tenho para dizer. Mas o que eu quero dizer é que nada do que a gente conquistou veio por nada, veio porque teve muita luta, veio porque teve muita batalha. Então, aqui, a gente traz a marcha das mulheres negras, a marcha das margaridas, a marcha das mulheres indígenas. Nós poderíamos citar aqui a marcha das vadias, a marcha da maconha, a marcha das marchas constantes da marcha mundial das mulheres e outras marchas do 8M. Enfim, poderia ficar falando sobre isso, mas não é esse o objetivo da minha fala. Eu só tenho 15 minutos e acho que agora nem isso. Então, eu vou direto para o contexto internacional. Teve um momento muito importante que fortaleceu a agenda internacional das lutas das mulheres, onde foram construídos marcos legais, normas internacionais, das quais nós pressionamos, porque, de alguma forma, estivemos lá, e também fomos pressionadas. Então, é uma troca, é uma sinergia, é uma coexistência de agendas que foram sendo construídas. Então, entre 60 e 70, essa luta política no âmbito internacional, surge a declaração para a eliminação da discriminação contra a mulher, o ano internacional da mulher, que começa em 75 e depois até 85, a década das mulheres, a Carta Internacional dos Direitos das Mulheres, que criou a convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Isso fez com que os Estados partes, e entre eles o Brasil, também começasse a promover agendas. E veja que, no período da década da mulher, a gente estava em plena ditadura, enquanto não se podia se reunir, não podia ter grupos de conversinha, as mulheres podiam, e o Estado, inclusive, era obrigado a promover esses encontros. Então, também é um espaço de resistência, espaço ambíguo, onde as mulheres se fortaleceram. E, desse momento, eu trouxe isso aqui, claro que eu não vou ler tudo para vocês, porque senão seria uma aula de 40 ou 50 minutos, mas eu trouxe para vocês a quantidade de coisas que foram criadas nesse período. Então, por exemplo, a conferência de Nairobi, no Quênia, a conferência do Rio 92, a conferência sobre os direitos humanos, conferência sobre direito e população, a convenção de Belém do Pará, o encontro de Copenhague, tudo isso, gente, foram marcos institucionais de fundamental importância que tiveram o seu grande momento em 1995, na conferência chamada De Beijinha, a quarta conferência mundial da ONU, onde foi se enxergando o feminismo como uma agenda plural, uma agenda interseccional, trazendo a questão de gênero, classe e raça como fundamental e também uma definição nova para a violência de gênero, não só uma violência privada, mas também uma violência de Estado, uma violência do patriarcado institucional que está na esfera, no âmbito da organização dos Estados. No contexto brasileiro, nós tivemos em 1985 a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o lobby do batom que eu já falei e nós tivemos aqui uma linha do tempo muito importante na década de 90, onde muitas legislações foram criadas também em decorrência dessas convenções que eu mencionei no âmbito internacional e que internamente eram importantes de ser criadas. E nos anos 95 até os anos 97, muitas legislações também, a Lei do Planejamento Familiar, a Lei da União Estável, o programa Viva Mulher, que depois, nas décadas, na década de 2000, também começa a ter conquistas sobre a lei que tipifica o assédio sexual, o novo Código Civil, Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher, Medida Cautelar para a Violência Doméstica. A criação da SPM em 2013 é um marco fundamental, porque conseguimos com isso institucionalizar um conjunto de demandas no pacto, naquilo que seria o Pacto Federativo Nacional e também em interlocução com os estados e municípios, a criação também de várias legislações, em particular a Lei Maria da Penha, que veja que a Lei Maria da Penha não foi de presente, ela aconteceu também porque teve a Convenção de Belém do Pará, a Convenção de Belém do Pará foi onde a Maria da Penha procurou, porque o Estado brasileiro foi omisso e lá é que foi a OEA que pressionou o Brasil para criar a Lei Maria da Penha. Por isso que eu mencionei que nada, a gente não está sozinha, a gente está no local, lá no nosso município, cada uma de vocês fazendo a sua parte e com certeza essa sinergia que move as montanhas de tudo que nós temos que construir nesse país. Por fim, eu acho que já estou quase que em dois minutos, nós temos... Ainda tenho três minutos, então ainda posso relaxar. Então, aqui eu queria trazer que nós tivemos um déficit aqui em 2012 até 2021, em 2012 a gente teve a Lei Carolina na Dicma, em 2015 a Lei do Feminicídio, em 2018 a Lei da Importunação Sexual e depois a Lei da Violência Política em 2021. Também uma das conquistas fundamentais para nós e que é importante recuperar são as Conferências Nacionais de Política para as Mulheres, um espaço fundamental de construção de uma agenda nacional que parte das bases da sociedade nos municípios, que consolida políticas estaduais e também a importância de que com ela dá a trazer uma base, uma ferramenta de luta que são os planos municipais de política para as mulheres, que eu tenho muito orgulho de dizer que nós aqui em Florianópolis temos o nosso segundo plano, estamos aqui com a Celinha que é a nossa presidente e que isso aqui é uma ferramenta de luta política, não significa que um plano, porque o papel aceita tudo, está aqui lindo, maravilhoso, temos inúmeros, entretanto, é necessário com isso a gente construir propostas orçamentárias, a gente construir a superação do déficit da democracia que aconteceu durante o governo, o ex-governo da República do país, o ex-desgoverno que nos deixou às margens, às franjas, às sociedades sem nenhum investimento nas políticas para as mulheres, certo? Então nós precisamos recuperar esses quatro anos de retrocesso, porque não só não tivemos avanço, mas como tivemos retrocesso. Então nós temos que correr atrás do barco agora nos próximos anos, construir uma linha do tempo a ser feita por nós, com as nossas mãos, com as nossas lutas, porque a luta é quem faz a lei e a lei é quem faz a luta, porque estar na lei não significa que já temos um resultado na mão, mas que a gente precisa batalhar muito para conseguir colocar no ciclo das políticas públicas, na agenda do orçamento do Estado, no plano plurianual, na LDO, em todos os lugares, para garantir depois o monitoramento dos investimentos e que os conselhos de política para as mulheres não sejam meros referendadores de políticas que não existem, mas que sejam, de fato, espaços de luta e de referendo de agendas propositivas e que transformem a vida e a realidade das mulheres. e que em 2024 a gente possa ter muitas mulheres maravilhosas com todos os seus pertencimentos, origens, cores, idades, os seus sabores e diversidades em todos os espaços da política desse país. Está bom, minha gente querida? Muito obrigada. Olha, passou só 30 segundos. Parabéns, Vera. Depois, esses materiais aqui vocês podem disponibilizar, que eu acredito que seja importante a gente olhar novamente, fazer as nossas pesquisas, nossas análises, é muito bom. Eu vou passar agora a palavra para a Leida. A Leida também, quando for 10 minutos, eu falo, depois 12, e aí a gente encerra. A Leida, a trajetória dos direitos das mulheres negras no Brasil. Boa tarde a todas, a todos e todos que estão aqui hoje. estou muito contente de a gente estar novamente se reencontrando, porque no primeiro encontro do Conselho nós estávamos lá no outro espaço, que era do Antonieta de Barros. E eu lembro que também participei, Rosaura também estava, Rosaura, bom te rever, a Celinha também, que estava aqui. e já fomos em algumas conferências em Brasília junto, já lutamos, já travamos boas lutas. E eu lembro que em 2021, se não me engano, quando foi o outro encontro, nós tínhamos uma quantidade muito pequena e o auditório estava cheio, somente cinco mulheres negras, eu contei. E hoje nós estamos com um pouco mais. Ainda somos poucas, não é, Monique? Mas estamos com um pouco mais de mulheres negras. E eu venho falar desse espaço, desse lugar. E estou muito contente com todas aqui, mas eu tenho que reverenciar as minhas irmãs que estão hoje aqui, porque é sobre nós que eu vou falar e nada de nós sem nós. E eu venho falar bem rapidamente, porque eu também gosto de falar bastante, Vera, mas a gente tem que utilizar o pouco tempo que a gente tem. As trajetórias de mulheres negras brasileiras, os nossos passos vêm de longe, coloco também mulheres que são conhecidas, nossa, como Antonieta de Barros, de Jamila Ribeiro, Lela Gonzalez, mas coloco as mulheres negras também que são desconhecidas, mas que são trabalhadoras, e a gente sabe o quanto ainda as mulheres negras estão na base da pirâmide, a gente vai falar um pouquinho a respeito, e dessa importância de a gente estar colocando nessas mulheres, me coloco nesse lugar em evidência. Pode passar? Então, bem rapidamente, vou começar falando das violações e violências. O estudo aponta ainda que episódios de agressões severas também são as mais comuns na população feminina negra. A proporção de mulheres negras vítimas de violência é maior que entre as mulheres brancas em 2023, como mostra a quarta edição da pesquisa Visível e Invisível à Vitimização de Mulheres Negras no Brasil. O levantamento divulgado em março foi realizado pelo Datafolha a pedido de um fórum brasileiro de segurança pública e aponta para um agravamento de todas as formas de violência contra a mulher. Segundo essa pesquisa, o percentual de vítimas de violência sexual é similar entre todos os grupos. De mulheres brancas, 21,9, e o de mulheres negras está ali similar, 21,1%. No caso de violência física, o cenário é outro. O levantamento mostra que 45% das mulheres negras afirmam que já sofreram alguma violência ou agressão ao longo da vida, o número que cai para 36,9 entre mulheres brancas. A diferença continua no caso da violência física severa, enquanto 6,3% de mulheres negras afirmam que já foram vítimas de espancamento e, colocando aqui em porcentagem de mulheres brancas, 3,6% que já sofreram esse tipo de ataque. Algo similar acontece entre as vítimas e ameaça com faca ou arma de fogo. Estou trazendo esses dados porque é importante, porque são dados de 2023, de março de 2023. Porque a Sueli Carneiro fala sempre assim, a nossa filósofa, Sueli Carneiro, a gente fala de mulheres, mas de quais mulheres nós estamos falando? Porque nós não somos e nunca fomos todas iguais. E nem na violência, tanto que o título da Iara são silenciadas na violência e na política. Porque esses dados, a nível de Brasil, trazem essa proporção aqui. As mulheres negras tiveram negado o acesso, negado a recursos básicos, como assistência médica, comida ou dinheiro por algum companheiro ou ex-companheiro, de 13,9. e a porcentagem de mulheres brancas, 7,1%. Lembrando também, pode passar a Paola, que a disparidade da violência física contra as mulheres negras é mais uma evidência do racismo estrutural, esse racismo que são falas, são atitudes, são vários engendramentos que a gente passa, junto com o racismo institucional, e tanto na questão dessa violência, evidencia esse racismo estrutural, que assola o Brasil. Entre as recomendações do Fórum, diante desse cenário, está a garantia de acolhimento e ampliação da capacidade de abrigar mulheres em situação de violência e seus dependentes. Por isso que é tão importante a gente ter como esse mecanismo de controle a casa da mulher brasileira para acolhê-las. Pode passar. Então, aqui, as menos escolarizadas e com filhos sofrem mais violências. A gente sabe que essa é uma realidade nossa no Brasil. um percentual de 36,9% de mulheres brancas e negras, que, segundo o IBGE, pretas e pardas, 45%, as pretas, 48% e as pardas, 43,80%, segundo o Datafolha também. Pode passar, Paola. Em 2013, o Brasil tinha uma população de 59,4 milhões de mulheres negras, correspondendo a 51,1% da população feminina. 27% da população brasileira, no total. Este grupo está presente em todas as regiões do país, sendo que as regiões Norte e Nordeste apresentam a maior proporção de mulheres negras em sua população feminina, equivalendo a 75,2% e a 70,7% respectivamente. A região Centro-Oeste apresenta 57%, a região Sudeste 43% e a região Sul é a menor. nós estamos aqui em um estado mais branco do Brasil, onde a população negra, no total, não chega a 15%. E as mulheres negras residem principalmente nas áreas urbanas, nas periferias e nas regiões precárias das cidades ainda. Paola? Aqui, fazendo um apanhado bem rapidinho, eu até trouxe daquele filme que agora esqueci o nome, que eu gosto muito, da Viola Davis, que são... Exatamente. Que ainda aqui no Brasil, nós somos quase 70% de mulheres negras que estão nos serviços domésticos. Então, quando a gente vê esses números pequenos nesses espaços, a gente entende que essas mulheres também não conseguem se colocar nesse lugar. Porque a maioria, ainda assim, há uma porcentagem que é real, que faz parte da nossa base da pirâmide social e econômica, que essas mulheres ainda estão atravessadas por estarem à margem. E eu vou ler só essa parte aqui, porque meu tempo é curto. Outras informações demonstram que 53,6% das famílias chefiadas por mulheres no país são lideradas por mulheres negras. E dessas, 63,4% das mulheres negras estão ocupadas no trabalho doméstico, recebendo 86% do que as mulheres não negras. A mesma ocupação, as mulheres negras são a principal grupo atuante no mercado informal. E também nessas regiões metropolitanas, enfim. E outra coisa que a gente não vê são mulheres negras em cargos de poder, em cargos de chefia. Nós não chegamos a nem 2%. Isso é uma realidade no nosso país. E, como a deputada falou, são questões que, quando a gente é atravessado por questão de gênero, raça e classe, precisam ser impensadas. Pode passar. E aqui, a gente está falando do século XXI, nós não estamos falando de século passado, porque nós ainda vivemos, meninas, o resquício da escravidão, e isso nos afeta diretamente, pois vivemos quase 400 anos de escravidão e somente 135 anos pós-abolição. Então, a gente ainda consegue entender por que esses números são tão negativos para nós. a maioria é mãe solo, 56,9% das famílias chefiadas por mulheres com filhos vivem abaixo da linha da pobreza, para as mulheres negras a proporção é 64,4%, e de 4% em cada 10 lares brasileiros são chefiadas por mulheres na totalidade. Aqui, em 2018, 6,2 milhões de pessoas entre homens e mulheres estavam empregadas no serviço doméstico, e mais de 4 milhões eram mulheres negras. Então, isso é uma realidade que a gente precisa urgentemente mudar. Essa agenda política que foi construída desse apagamento, desse silenciamento em relação a nós. Pode passar. Ali, a pirâmide social que eu falei para vocês, porque é importante que a gente fale sobre a questão da interseccionalidade, porque a base da pirâmide, no topo, está o homem branco, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. Por que isso acontece? Ali está dizendo que é uma herança colonial e também uma construção contemporânea. A população de mulheres negras somada à população de mulheres brancas e não brancas são a maioria e as responsáveis pelo trabalho reprodutivo. Quando a gente fala a questão de interseccionalidade, refere-se ao quê? A maneira como múltiplos eixos de subordinação atravessam e afetam a existência de membros de diversos grupos sociais. Não só a questão de raça, mas a questão de gênero e de classe também. Porque Angela Davis já fala que a gente não pode falar só um que não desassocia ao outro. Então, de membros de diversos grupos sociais, diferentemente de perspectivas universalistas de análise que podem cumprir os efeitos particulares do sistema de opressão sobre determinados grupos. Esse conceito, quando empregado na análise de problemas sociais, é uma importante ferramenta analítica de intervenção capaz de oferecer uma visão ampla e plural da sociedade em sua estrutura. Por isso que é importante que a gente, quando falarem de mulheres, falar da questão de gênero, falar da questão de raça, ter esse conceito de interseccionalidade posto. Pode passar? Isso aqui pode passar, porque a gente já falou, quero entrar em Santa Catarina. Em Santa Catarina, a gente tem um problemão. Pode voltar, Paola, rapidão. Vocês notem aqui que a distribuição de percentual da população ali em Santa Catarina, no sul, é o que está de amarelo ali. Então, é essa proporcionalidade que nós estamos aqui, nós estamos inseridas aqui. E, segundo os dados da Pesquisa Nacional, por amostra de domicílios contínua, no estado de Santa Catarina, 81,5% da população se autodeclara branca. Nós estamos correndo contra a maré. 12,6% se autodeclara parda e 2,9% se autodeclara preta. Cabe ressaltar que o IBGE reconhece a população negra como a soma de pessoas pretas e pardas, que, nesse sentido, a estimativa de pessoas que se autodeclaram negras é de 15,5% da população. Aí eu faço a pergunta ali embaixo. E as mulheres negras catarinenses? Pode passar. A gente tem um problema ainda, porque, assim, eu andei até pesquisando, e, quando a gente fala de violências, ou outras demandas que são importantes, não tem um recorte de gênero e raça em relação às mulheres negras. Eu não encontrei dados que, realmente, quando a gente fala de feminicídio, algo que a gente não gosta de falar, mas que a gente tem que falar. E cadê o recorte de gênero, não é, gente? Cadê o recorte de raça? A gente não encontra, então, eu peço que os órgãos públicos, os equipamentos, pensem nessa possibilidade, porque são dados que nós não encontramos. É importante a gente falar, causa o incômodo, mas é necessário para que a gente tenha esses dados. E a questão aqui, que a gente sabe que, em 1934, foi a primeira mulher negra, Antonieta de Barros, a se lançar no legislativo, e a gente tem esse problema que, quando entra nessas questões de decisão, a gente não consegue se sentir inserida, porque, na verdade, demorou quase 90 anos para uma outra parlamentar negra conseguir entrar. Então, assim, a gente está há muito tempo ainda muito além, que a gente sabe que a corrida não foi alargada, não foi igual para todas. Então, a gente vê aqui que 92,9% dos candidatos de Santa Catarina já sofreram violência política por ser mulher, 21 pela raça, 14,3% pela orientação sexual, 14,3% também pela identidade de gênero, 7,1% por pertencer a outra região, isso, 14,3% pela religião, 7,1% pela idade e 14,3% por serem mulheres de esquerda. Então, isso também é um agravante. Conceição Evaristo fala que a exceção só serve para confirmar a regra. E que regras são essas, sociais e raciais, dentro da sociedade brasileira, que, para alguns vencerem determinadas barreiras, é muito mais fácil? Pode passar. E aí eu falo aqui do feminismo negro, que é algo que eu acho que foi importante como movimento social para que a gente conseguisse colocar as nossas pautas em evidência, que o feminismo negro ascendeu em sua trajetória no Brasil a partir da fundação de diversos coletivos de mulheres negras e na atuação de intelectuais negras que estavam tanto nos movimentos sociais como na academia. Esses movimentos sociais, refletem a particularidade das identidades femininas negras no Brasil e vão apontar em seus discursos a invisibilidade das mulheres negras nas pautas de reivindicações do movimento feminista e trazer questionamento como por que as mulheres negras são marginalizadas e subalternizadas? Onde estão as mulheres negras na história brasileira contada? Por que a questão racial foi isenta do feminismo? Por que as mulheres negras não estão em cargos de poder? E por que no capitalismo brasileiro o homem branco se encontra no topo e nós nos encontramos na pirâmide? Questionamentos que Lélia Gonzalez, que foi uma das pioneiras do feminismo, já fazia lá nos anos 1980. E Lélia questionava, estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros onde mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes populares, da mulher, do negro, do índio, na nossa formação histórica e cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles. É importante que a gente fale dessa mulher, como evidenciou essa luta por emancipação, acho que histórica, para nós, mulheres negras. Pode passar, já estou terminando. E aqui eu evidencio, porque a gente não fala só de violência, a gente tem que falar de protagonismo, a gente tem que falar dessas mulheres que sedimentaram caminhos para que hoje, meninas, a gente pudesse estar falando, que foi Conceição Evaristo, mas faço sempre o adendo, Conceição Evaristo, que é uma das nossas escritoras mais conhecidas, ficou reconhecida somente no Enem de 2017, em algum absurdo, Conceição Evaristo ser reconhecida no Brasil, somente nessa idade. Jaqueline Góes, Sueli Carneiro também, que é uma intelectual negra do qual a gente reverencia essas mulheres. A Sônia, que é uma física muito importante, de Jamila Ribeiro, e Lélia Gonzalez, dentre tantas outras. E aqui eu finalizo que mulher negra no STF não é somente representatividade, é mudar a justiça no Brasil, que a gente quer também colocar uma mulher negra lá. Eu acho que é importante que a gente consiga mudar esse olhar judiciário e colocando uma mulher negra, que não é somente uma mulher, mas é uma mulher negra que vai revolucionar. E, por total, finalizo aqui com uma frase que eu gosto muito, não é, meninas? Que a gente nasce preta, parda, mulata, marrom, roxinha, entre outras. Mas tornar-se negra é muito mais que uma identidade, é uma conquista. Obrigada. Obrigada, Leida. Passei de esquisa. Tu completou os 30 segundos da Vera. Fechou. Estão sintonizadas. Então, agora nós teremos a Yara silenciadas na violência e na política. Mulheres negras e as desigualdades escondidas. Boa tarde a todos, a todos e a todes. A Leida já fez, já trilhou o caminho para mim, então agora eu só vou continuar, porque ela já fez uma boa parte do que eu ia estar dizendo também. E, antes de começar, eu preciso reverenciar todas as mulheres e homens negros que vieram antes de mim. E, se não fossem eles, eu não estaria aqui, nós não estaríamos aqui, mulheres negras, por conta de outras que vieram antes de nós. E a gente não pode esquecer nunca de quem veio antes de nós, da nossa ancestralidade e quem nós nos tornamos por conta deles e por conta delas, principalmente por conta delas. Falar de violência política. E eu queria começar a falar sobre violência política. Eu queria trazer... O que eu vou passar para vocês? Como é que eu vou começar? Nada mais importante falar sobre violência política é estar nessa casa, que é extremamente significativo, falar de violência política, e trazer duas imagens que, para mim, elas são emblemáticas, elas são importantes e definem um pouco do que é violência política. Essas duas figuras, essas duas personalidades. Antonieta de Barros, que, infelizmente, muitos catarinenses não conhecem. Nós estamos... Eu sou professora, faço muitas coisas, me aposentei, mas nunca se deixa de ser professora. Então, a gente sabe o quanto as nossas escolas, o quanto o catarinense, a catarinense, seja ele negro ou branco, não conhece Antonieta de Barros. Isso é uma dívida que nós temos com essa mulher, com a sociedade catarinense, e tem essa dívida com essa mulher, porque ela precisa ser reconhecida. Então, Antonieta de Barros, primeira mulher negra eleita, Santa Catarina no Brasil. Imagine, na década de 1930, esta mulher estar ocupando um espaço na Casa Legislativa de Santa Catarina, num universo de homens, brancos e ricos. Estava ela, uma professora, filha de trabalhadora, que ocupa um espaço numa casa legislativa. Isso já diz muito de quem era Antonieta, porque precisava ser muito forte, muito resiliente, e corajosa para conseguir enfrentar esse desafio e fazer a diferença. Porque não foi somente uma mulher, foi uma mulher que fez. não é basta ser mulher, como foi dito antes. Não basta ser mulher. É preciso fazer e fazer a diferença. E o outro momento, Vanessa Rosa, que assumiu durante 30 dias uma cadeira nessa casa. E dizer para vocês, para nós pensarmos em violência política, nós temos que pensar, olha a distância de tempo, 88 anos, para que uma outra mulher, embora ela tenha ficado 30 dias, mas para nós já foi muito representativo, e nos lança um alerta, porque ano que vem nós temos a eleição, em 2024, e nós precisamos, em 2024, fazer a diferença, e nós precisamos mudar essa realidade que nós temos em Santa Catarina e no Brasil. Então, essas duas mulheres, em momentos distintos da história, ocupando um espaço nessa casa, que é um espaço machista, a deputada sabe quanto ela enfrenta e quanto ela enfrentou durante esse período que ela está aqui, e nós sabemos disso, o que é desafiador estar nessa casa em volta de homens, alguns parceiros e outros nem tantos, e fazer um enfrentamento e a disputa política e propor políticas públicas que, geralmente, não são um olhar para ele, não é o olhar que eles têm para determinadas políticas. uma sociedade catarinense, patriarcal, racista, essa é a realidade que nós vivemos. Santa Catarina é um Estado racista. E aí nós começamos a falar, então, o que seria essa violência política? Eu acredito que a maioria aqui de nós sabe o que é violência política, mas é bom a gente retomar isso para a gente... Aí a gente encontra violência política, um conjunto de práticas com raízes na sociedade brasileira, que é patriarcal e racista. E essa violência pode se dar de várias formas, em ataques virtuais, humilhações públicas, agressões físicas, desrespeito, assédio e outras formas. E aí eu vou trazer uma pesquisa que eu busquei para falar sobre violência política na eleição de 2020. O Instituto Marielle Franco faz uma pesquisa com 142 mulheres em 21 estados da federação. E ela pergunta se essas mulheres viveram durante o período de campanha eleitoral, se elas viveram alguma agressão, foram vítimas de violência política. Mulheres negras. Essas 142 mulheres eram mulheres negras candidatas de vários partidos. De 16 partidos, estavam essas 142 mulheres. E 70% delas relatam que vivenciaram violência política durante esse processo. E é alarmante a gente começar a pensar isso e dizer, sim, que essas violências acontecem e essas violências têm vários fatores. E, como a Leida disse, quando se trata de nós, mulheres negras, tem um recorte, que ela já mencionou. Raça, gênero e classe. Nós somos mulheres, somos, mas nós somos negras. E, portanto, o nosso espaço, qual é o espaço que a sociedade nos vê? A sociedade nos vê ocupando outros espaços. Não espaços como nessa Casa Legislativa. na Câmara de Vereadores do nosso município ou exercendo o poder executivo. O nosso espaço, o olhar da sociedade, infelizmente, ainda é nós, mulheres negras, ocupando o espaço lá da cozinha. Nada contra quem exerce essa função, mas nós podemos fazer outras coisas além desta. Então, essa sociedade ainda que nos vê não competentes para estar nesse espaço, sempre vão nos perguntar mas elas têm condições de estar ocupando esse espaço? Elas têm competência para estar ali? Será que ela é competente para ser vereadora no meu município? Será que ela tem conhecimento suficiente para ser uma vice-prefeita ou uma prefeita do meu município? Lembrando que Santa Catarina, nesse momento, nós não temos nenhuma vice-prefeita ou prefeita. Nós temos um número muito restrito de vereadores e vereadoras negras em Santa Catarina para falar dessa violência. Então, só esses dados já dizem. Santa Catarina, o Brasil, como um todo, existe essa violência política e nós, mulheres negras, somos as maiores vítimas ainda. Porque, em proporção, os homens negros ainda estão ocupando mais cargos, mas nós não. Nós estamos muito aquém. Isso tudo por conta dessa violência política. e lembrar essa intersecção, raça, classe e gênero. Isso é fundamental. A gente não pode perder de vista. E também nós temos um outro problema. É nossos partidos políticos, as instituições políticas, que precisam mudar também. Porque os partidos políticos são compostos de homens. Imaginem eu e a Yara, uma mulher negra, ocupando a presidência de um partido. 40 anos de história de um partido e eu sou a segunda mulher a estar nessa posição. E a segunda mulher e a primeira mulher negra. Imaginem eu, mulher negra, ocupando a presidência de um partido. O quanto é desafiador. Nós sabemos, é claro, que em todos os partidos a presença feminina é gigantesca, mas não ocupando aquele espaço de comando, de estar na executiva. Geralmente, em todos os partidos, sejam eles de esquerda, de direita ou de centro, nós, mulheres, geralmente carregamos o piano, mas não estamos no comando desses partidos. Porque, geralmente, os partidos são compostos de homens e uma sociedade machista dentro do partido reproduz. Assim como em outros espaços sociais, em outras instituições, se reproduz também esse racismo. Então, dentro dos partidos, o que nós vemos? Por que as mulheres brancas ainda conseguem se eleger e nós, mulheres negras, não? Primeiro, por causa da classe social. A maior parte de nós, mulheres que nos candidatamos, que foi o meu caso em 2020, eu estava concorrendo com outras mulheres brancas que têm uma classe social e que lhe oportuniza ter um acesso financeiro que facilita a sua campanha. Então, qual é o grande desafio de nós, mulheres negras? Recurso. Por mais que a gente diga que existe uma lei que é necessário determinar uma quantidade X de cota, de valor para as candidaturas de mulheres negras, de mulheres e de mulheres negras, mesmo assim, isso ainda não consegue resolver esse problema. Certo? Então, os partidos, muitas vezes... Desculpem. Aí já tenho dez minutos. Dez minutos, gente. Então, os partidos não investem nas candidaturas de mulheres e muito menos de mulheres negras. É preciso a gente fazer esse tensionamento com os partidos onde nós estamos filiadas. é fundamental. Nós fazemos esse tensionamento com os partidos onde nós estamos. Porque nós precisamos estar dentro dos partidos. Porque é lá que se dá a disputa. Então, nós precisamos estar nos partidos políticos. Para a gente poder romper com essa violência, a gente precisa estar lá na disputa com os nossos companheiros e companheiras dentro dos partidos. Então, é um dos fatores que impede essa... A violência também está dentro desses partidos, dentro das instituições, nos órgãos de justiça eleitoral. Também ali está a violência política. A negligência do investimento dentro dos partidos. Isso também é um dos fatores. E aí a gente vai dizer o quê? Já que eu tenho pouco tempo. Nós temos um desafio muito grande. E aí eu falo muito aqui para as mulheres negras e também as mulheres brancas, que são nossas parceiras e companheiras de luta, porque sozinhas também nós também não damos conta. Nós precisamos de apoio, de mulheres brancas que sejam antirracistas, de homens brancos que sejam antirracistas. Então, a luta contra o racismo não é somente minha, não é somente das mulheres negras que estão aqui. São de todas nós que entendemos que existe um crime sendo cometido para uma população. E eu preciso fazer o meu papel enquanto vereadora. E aqui nós temos vários vereadores, então os vereadores dos municípios que estão aqui para fazer essa disputa, essa conversa dentro das suas câmaras municipais. e pensar que nós precisamos criar coletivos. Para enfrentar toda essa violência que nós sofremos, nós precisamos criar coletivos dentro dos nossos partidos e fora deles. Porque nós precisamos tensionar, nós precisamos pressionar que a lei seja cumprida, qual é o recurso que está sendo destinado para nós e se esse recurso pode ser ampliado. Então, a criação de coletivos é fundamental. e eu falo isso muito por conta da minha experiência em 2020, antes dela, só pensei em ser candidata quando estava dentro de um coletivo de mulheres negras. E ali juntas, de forma coletiva, construindo estratégias de driblar e de burlar toda essa situação que nós vivemos. É preciso criar estratégias, é preciso tensionar as instituições, nós precisamos fazer esse papel de tensionar, mas isso de forma muito coletiva. sem estarmos num coletivo, nós não conseguimos dar conta. É preciso estar unidas com outras e outros que pensem e que lutem da mesma forma que nós. E, para terminar, já que eu estou sendo para finalizar, eu queria colocar uma foto que, para mim, foi uma das coisas mais importantes que eu vivi nesta casa quando a deputada Vanessa assumiu a cadeira ali naquela casa, nesta casa. Foi o dia em que eu vi lágrimas de muitas mulheres negras e homens negros e mulheres brancas também, porque o quanto é importante nós estarmos ocupando esse espaço. Aquele grito de emoção e de euforia é isso que nós queremos ver em 2024, com mais mulheres nas câmaras de vereadores dos municípios de Santa Catarina. São 295 municípios. Então, nós estamos muito distantes do que seria o ideal de nós estarmos ocupando espaços. Eu quero terminar com uma frase da deputada federal Érica Hilton. Ela diz, quando não estamos na política, não tem democracia. Quando as mulheres negras não têm garantias, quando as mulheres LGBTQIA+, não têm garantias, não há democracia. Sem nós, nesses espaços, não existe democracia. O Brasil só vai ser democrático, de direito e de fato, quando nós, mulheres negras, estivermos ocupando os vários espaços de poder. Obrigada. Muito bom, Yara. Muito bom. Agora, nossa última fala da mesa. Mulheres que se destacaram ou ainda se destacam na história do Estado de Santa Catarina. Professora Cristina. Eu vou pedir licença de falar em pé, porque eu sou muito baixinha, eu me sinto aqui... Meio... Então, gente, muito obrigada por me convidarem para estar aqui nesse momento tão especial, com tantas pessoas importantes de todos os municípios de Santa Catarina, de muitos municípios de Santa Catarina. E é um prazer estar aqui nessa mesa com a deputada Luciana, a Vera, a Leida e a Yara. Então, me convidaram para eu falar aqui porque eu sou professora de História de Santa Catarina na Universidade Federal. Pode passar para mim. E nessa minha trajetória, uma das coisas que eu tenho feito nos últimos anos é dar História de Santa Catarina pela perspectiva da história das mulheres e do gênero. Então, eu tenho feito esse ensaio, essa experiência com os meus alunos e alunos e alunos. Também, eu faço uma coisa desde 2007, que é criar... Eu criei uma revista online que se chama Santa Catarina em História, uma revista acadêmica. Então, meus alunos e alunas e alunos escrevem artigos e publicamos nessa revista que... Depois eu vou mostrar ali o código de barras, o QR Code para vocês pegarem. Está disponível no site lá. E também... Bom, acho importante também dizer que a gente teve, por iniciativa da deputada Luciane Carminati, o PL86-2019, da bancada feminina, que instituiu o estudo da história das mulheres catarinenses do campo e da cidade como um conteúdo transversal no ensino básico. Então, é muito importante que a gente tenha essa história das mulheres, que exista pesquisa de história das mulheres para que a gente possa fazer o ensino dessa história. Não adianta a gente... Se não tiver escrito, se os livros não estiverem escritos, se os artigos não estiverem escritos, a gente não vai conseguir ensinar. E um dos projetos que a gente está envolvido é o projeto Mandonas, que é coordenado pela Joana Maria Pedro, lá no LEG. O LEG é o Laboratório de Estudos de Gênero e História, onde a gente... Que já tem mais de 15 anos e que a gente tem trabalhado com a história das mulheres há muito tempo. E, nesse projeto, uma das frentes, justamente, é a construção de materiais e de subsídios para a história das mulheres de Santa Catarina, aliadas ao Observatório da Violência. A professora Tereza, que faz parte desse projeto também, nos convidou para fazer ações no sentido de a gente disponibilizar materiais sobre essa questão da história das mulheres. Pode passar, por favor? Então, eu fiquei pensando aqui o que eu vou falar. O que significa estudar essa história das mulheres em Santa Catarina? A forma como a gente escreve a história de Santa Catarina leva a uma ideia de que Santa Catarina é um Estado europeu, branco, e as mulheres não aparecem. Nos livros de história de Santa Catarina, na maioria dos casos, não aparecem as mulheres. Aparecem os nomes dos homens, de alguns homens, também não é todo homem que aparece, operário não aparece. Pessoas escravizadas, não aparecem os nomes. Aparece lá, existia isso, pronto. e mesmo agricultores, pessoas camponesas, não aparecem. Indígenas, também não aparecem. Parece que só vieram os europeus para cá, que era um lugar vazio, e pronto, se instalaram. Os homens se instalaram e trouxeram as mulheres com o juro. Porque mesmo na história da imigração, quando se fala em imigração alemã, italiana, parece que o colono veio e trouxe junto a sua mulher, como se fosse uma mala que ele pudesse trazer. Porque é mais ou menos isso que aparece nas histórias. Eles falam assim, o fulano veio com sua família, trouxe a sua família, como se ele pegasse a família. assim. Então, essa história... Para a gente mudar a maneira como a gente entende Santa Catarina, para a gente pensar Santa Catarina como um Estado plural, a gente precisa pensar uma outra história de Santa Catarina, com outros sujeitos. E, entre esses sujeitos, é claro, as sujeitas são mulheres, porque pelo menos metade, se não mais, da população de Santa Catarina são mulheres e sempre foi também. Lá no século XIX, lá no século XVIII, lá no século XVII, sempre teve metade de mulheres, ou mais, mais da metade, geralmente. Mas é importante a gente não pensar... Me deram esse título, Mulheres que se destacam em Santa Catarina. E eu estou me insurgindo um pouco contra esse título, porque, geralmente, quando a gente pensa em mulheres que se destacam, a gente pensa uma mulher excepcional. E eu acho que todas as mulheres se destacam na história de Santa Catarina, só que elas não são destacadas pela escrita da história, pela historiografia. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que trabalhar. E a gente tem que pensar que essas mulheres são plurais, que não são só mulheres brancas de classes abastadas, que também são invisibilizadas. quero dizer. Mesmo as brancas são invisibilizadas na historiografia, mas que sejam também contempladas as mulheres negras, indígenas, operárias. E isso significa a gente se posicionar contra a misoginia. Até botei aqui a campanha da ministra Brasil Sem Misoginia. E essa misoginia que tem aparecido tanto na nossa sociedade, aqui nos últimos anos, em Santa Catarina, especialmente, mesmo aqui dentro dessa casa, a gente precisa combatê-la. E uma das formas de combater é estudar e pensar que existe a história das mulheres aqui. Pode passar? Eu fiz uma pesquisa no semestre passado até com professores de história. eu botei meus estudantes de história a entrevistar professores de história que dão aula nas escolas para perguntar para eles várias coisas, como que davam a história de Santa Catarina. E uma das perguntas que eu fiz foi se aparecia alguma mulher na história de Santa Catarina. Que mulheres apareciam? E daí teve dois nomes que apareceram, que foi a Anitta Garibaldi e a Antonieta de Barros. Então, ela já está aparecendo, a Antonieta, pelo menos entre os professores de história, que são conhecidos como meio subversivos. Mas tudo bem. A Anitta Garibaldi, Anitta Ana Maria de Jesus Ribeiro, uma mulher popular também, uma pessoa pobre, que lutou na Revolução Farrapilha e na Unificação Italiana. e as pessoas me perguntam por que a Anitta virou uma heroína e sabe por que ela virou uma heroína? Porque o Garibaldi contou a história dela. Ele escreveu um livro de memórias lá na Itália, no final da vida. O Alexandre Dumas, aquele filho do que escreveu Os Três Mosqueteiros, escreveu essas memórias do Garibaldi e o Garibaldi falou muito na Anitta. Ela aparece em uma fonte, em um documento que conta a história dela, porque, senão, não sabíamos da Anitta, assim como não sabemos de muitas mulheres que estavam lá na Revolução Farrapilha, porque não era só a Anitta que estava lá. Tinha um monte de outras mulheres lá, só que não ficamos sabendo. Assim como tinha mulheres na Guerra do Paraguai, como tinha mulheres no Contestado e em vários outros, em todos os conflitos armados, havia mulheres e nós não escutamos falar delas. A Anitta nós escutamos por esse acaso. E a Antonieta, como vocês já sabem, que viveu entre 1901 e 1952 e foi professora, escritora, jornalista e deputada estadual. Mas, pode passar, mas são muitas mulheres, não são só essas duas. Eu botei aqui umas fotos meio aleatórias, mas nós temos mulheres participando de todos os momentos da história de Santa Catarina e nós precisamos pensar nelas e vê-las, como disse a Yara, como as que nos precederam, não só as mulheres negras, mas todas as mulheres indígenas, as mulheres camponesas e outras. Então, eu pensei assim, eu vou trazer alguns materiais que a gente já tem para vocês verem, por favor. Um desses materiais é esse livro, Mulheres de Luta, que eu até trouxe um aqui para dar para a Luciane, mas ele é um livro online também. Se vocês botarem o telefone aí nesse QR Code, ele vai já mandar vocês para o site do Mulheres de Luta. E não é só um livro, que é um livro sobre a história do feminismo, do período da ditadura. Não é só em Santa Catarina, mas tem muita coisa sobre Santa Catarina, porque, como a pesquisa foi feita aqui, a gente entrevistou muitas mulheres daqui de Santa Catarina, encontrou muitos documentos. e a gente fez também 20 pequenos vídeos de 10 minutos que contam essa história. Então, estão lá, estão no YouTube e estão nesse webdoc que esse QR Code manda para lá. Depois eu deixo aqui a coisa. Por favor, é o outro. A outra coisa que nós fizemos, junto com a Tereza e com a Joana e com mais algumas pessoas, foi uma lista, uma compilação de bibliografias. E isso está no site do Observatório da Violência aqui de Santa Catarina e está no lugar onde se chama, onde diz Publicações. Daí vocês entram lá e tem vários tipos de publicações. É no primeiro lá de teses, dissertações. Isso não é nenhuma tese, nenhuma dissertação. É só uma lista cheia de bibliografia e dentro dessa lista tem os links para toda essa bibliografia. Então, vocês conseguem acessar todos esses materiais. Inclusive, uma boa parte desses materiais são artigos que estão publicados na revista Santa Catarina em História. E tem também teses, dissertações e um monte de materiais. Então, não dá para mais dizer que não existe uma história escrita das mulheres de Santa Catarina. O problema é ela chegar na sala de aula. Isso é um problema sério ainda que temos que enfrentar. Vamos tentar. Pode só passar? Eu vou ter aqui também o site do Laboratório de Estudos de Gênero e História, o LEG, que coordeno, mas que também abriga outras professoras, estudantes e tal. Temos trabalhado muito sobre essa questão da história das mulheres, não só em Santa Catarina, mas também em Santa Catarina. E lá no laboratório, todos os livros que a gente publica, eles estão na aba de publicações para baixar online. Eles estão todos no repositório da UFSS, que é só, baixa e vem o PDF. Pode passar. E também a revista Santa Catarina em História. E também eu poderia falar da revista Estudos Feministas, que é uma revista que também está toda online, ela é acessível de... Estou acabando já. E ela está toda online, ela é acessível para todo mundo que quiser e tem, publica, é uma revista super considerada, tem indexadores, é mais uma revista acadêmica, não tem tanto artigos didáticos, digamos, enquanto que na revista de História de Santa Catarina aqui, são artigos pequenos, de 10, 15 páginas no máximo, então eles são artigos bem mais fáceis, bem mais fáceis de ler. Pode passar. A gente também tem no IEG, o Instituto de Estudos de Gênero da UFSC, um centro de documentação. E nesse centro de documentação tem muitos livros, tem muitos documentos, tem muitos jornais, se vocês entrarem no site lá, já tem muita coisa digitalizada, as meninas têm feito um trabalho de divulgação, até no Instagram, fazendo exposições sobre as questões das mulheres, do feminismo, das populações LGBTQIA+. Então, vale a pena procurar o nosso centro. e eu queria só terminar fazendo, já que eu ainda tenho um minuto, eu acho, eu fazer uma propaganda aqui, que a Vera trouxe e não falou, do Fazendo Gênero, que é o evento que a gente faz na UFSC já há muitos e muitos anos, desde 1994, e esse vai ser o 13º Fazendo Gênero, que vai ser no ano que vem, em 2024, e todas vocês estão convidadas para virem, inclusive, já podem, se alguém quiser inscrever trabalhos, os trabalhos não são só trabalhos acadêmicos, vocês podem inscrever, por exemplo, a experiência de vocês no conselho, numa secretaria, qualquer pessoa pode se inscrever e vai ter tudo, minicursos, vai ter uma tenda, vai ter muita coisa legal, vai ser em julho do ano que vem, de 2024. Se alguém quiser, tem aqui um papelzinho para lembrar. Muito obrigada, gente, a gente fica à disposição de vocês. Obrigada, Leda. Inscrição para a apresentação é até janeiro. Até dia 20 de janeiro, a inscrição... Ok. Então, fica aí a data. Pessoal, nós estamos um pouquinho já atrasadas, mesmo que elas foram bem pontuais, mas eu quero abrir se tem necessidade de perguntas aqui. Duas ou três perguntas, falas, ou vamos para a segunda mesa? Tudo bem? Podemos ir para a segunda mesa? Vamos para a segunda mesa? Então, eu quero agradecer aqui todas as meninas, com uma salva de palmas aqui para todas elas. Sobre esse tema da lei, da nossa autoria, olha que coisa está acontecendo no Estado. Estou muito feliz, porque, quando a gente construiu a lei, eu não tinha dimensão do que ia dar isso. Eu sabia que tinha que contar a história das mulheres, porque eu vivi com minhas filhas em casa isso. A gente é do oeste, do interior do Estado, e a Antonieta é daqui. As minhas filhas nunca ouviram falar da Antonieta. E aí, quando eu me deparei com isso, eu queria morrer. Eu disse, meu Deus, que vergonha. Minhas filhas não sabem quem é a Antonieta. Eu fui me dar conta do que a gente está fazendo. E aí veio todo o debate da lei. E aí tem muitas iniciativas. A Universidade Federal está produzindo, pesquisando, fazendo evento, Tereza. Está muito legal. E teve uma situação que me chegou que eu fiquei muito feliz. Um promotor de justiça começou a chamar as escolas privadas, com a lei em cima da mesa. Escuta aqui. Essa lei aqui é para público e privado. O que vocês estão fazendo para essa lei sair do papel? Quando eu soube disso, que legal. Eu nunca falei com o promotor, mas ele é um cara antenado. Pegou a lei e está chamando. E aí eu cheguei e disse, quando eu soube disso, fui falar e disse, escuta, mas por que as privadas e não as públicas? As públicas, eu sei que você vai incomodar. Então, as privadas é comigo. Achei muito legal. Nossa, tem que ser provocado. Obrigada, meninas. Muito obrigada mesmo. Está bom? Fiquem à vontade. Nós não vamos fazer intervalo. Quem quiser ir no banheiro, é lá atrás. Quem quiser tomar uma água aqui na frente. Não tem, come. Só tem cafezinho e água. Ah, e o livro? Ai, que bom. Está bom. Obrigadão. Agora nós temos uma mesa muito legal. E olha, a pessoa que veio para trabalhar conosco atravessou esse país. Saiu de Alagoas. Alagoas. Vocês sabem onde fica Alagoas? Sabem, não é? Não é no Sul. Não é no Centro-Oeste. Não é no Sudeste. É muito longe. Nosso Nordeste brasileiro. Diálogos, desafios e dados da violência contra a mulher. Gestão e impacto social. Gestão e impacto social na Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos do Estado de Alagoas. Nós convidamos aqui minha querida companheira secretária Maria José da Silva. Chega aqui com a gente. Chegou ontem em Florianópolis. Vai embora hoje à noite para falar com a gente aqui sobre o que o Estado de Alagoas está fazendo enquanto política pública. Muito bem. Bem-vindo. Obrigada. Quem é, então, a nossa querida palestrante aqui? Maria José da Silva, descendente indígena da etnia Funio, é a segunda secretária negra a assumir a pasta da Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos de Alagoas. Anteriormente, foi secretária da Central Única das Favelas, a CUFA, e superintendente regional nordeste da Fundação Cultural Palmares, quando participou do processo de certificação de 32 quilombos. Em 2023, foi agraciada com o prêmio Mulheres Brasileiras que fazem a diferença. A honraria é concedida pela Embaixada e Consulado dos Estados Unidos no Brasil e homenageia mulheres que têm atuações e trabalhos de destaque em diversas frentes em prol das suas comunidades. Então, ela vai falar conosco sobre o que ela está fazendo lá. Depois, nós vamos pegar o Jorginho Melo, não é, Débora? Cadê a Débora? Vamos pegar o Jorginho Melo, vamos colocá-lo no avião e vamos levar ele para Lagoas. Vocês me ajudem, tá? Bom, e continuando, então, a nossa mesa, a realidade dos dados da violência contra a mulher em Santa Catarina, com a Anne Teive Auras, defensora pública do Estado de Santa Catarina, coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, o NUDEM, da Defensoria Pública do Estado e vice-presidente do Observatório da Violência contra a Mulher. Então, bem-vinda, Anne. Temos também Desafios da Violência Política de Gênero, com a Tami Fortunato, nossa advogada, professora, doutoranda em Estudos de Gênero e Políticas de Igualdade na Universidade de Salamanca, Espanha, mestre em Ciências Jurídicas e Política na Universidade Portucalense, Portugal, especialista em Direito e Negócios Internacionais pela UFSC. Três mulheres aqui, bem potentes. Adorei. Está bom. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Então, nós vamos fazer assim. Cada uma tem 15 minutos também. Da mesma forma, quando for 10, 12, eu vou avisando. E nós vamos começar com a Maria José da Silva. Fique bem à vontade com a gente, querida. Bom, primeiro, é uma honra estar aqui. Quero agradecer, deputada, pelo convite. Santa Catarina é um estado lindo. Eu tenho... Meu sobrinho mora aqui e fiz a visita familiar ontem para conhecer meus novos três sobrinhos que eu não conhecia e dizer que é um prazer enorme estar aqui com tantas mulheres potentes. Eu vi cada mesa, eu olhei, ouvi delicadamente, cada momento, sei a história, a vitória, mas, antes de eu me apresentar, eu gostaria, primeiro, de colocar logo um vídeo que eu trouxe. tá? Aí depois já começa a minha fala, tá bom? Sempre lutamos por nossa liberdade. Nos deram muitos papéis, mas agora a gente escolhe ser o que quiser. Queimamos sutiãs e, se for preciso, tocamos fogo de novo no preconceito. O machismo achou que podia nos parar. Encaramos, driblamos e deixamos caído no chão. Não queriam que a gente votasse, muito menos que a gente se elegesse. Mas agora não tem mais volta. A nossa voz está sendo ouvida. Temos o primeiro secretariado de maioria feminina da história do Brasil. Mais mulheres na política, mais políticas para as mulheres. Ainda temos muito pra avançar. E o próximo passo é deixar pra trás essa história de que Alagoas é terra de cabra macho. Aqui, é terra de mulheres extraordinárias. Governo de Alagoas, estado feminino e plural. Eu vou ficar ali. Eu acho melhor. Pessoal, primeiro é uma honra estar aqui. eu sou Maria José, sou uma mulher indígena da etnia funiou, sou uma mulher negra. Fui a primeira mulher indígena a assumir o primeiro escalão no Brasil. Brinco muito com a Sônia. A Sônia Guajajara é uma amiga muito querida. Eu falo, Sônia, eu abri o caminho para várias mulheres entrarem. Só dar uma explicação mais ou menos como funciona. para mim é uma grande honra. Eu nasci no Paraná. Meus pais foram para Alagoas. Meus pais são alagoanos. Nasci no Paraná, na cidade de Porecatu, vizinha Londrina. Aí, bebezinha, fui para São Paulo e fui passar férias em Maceió. Não voltei, fiquei. É um lugar lindo, viu, gente? Paraíso das Águas, lugar fantástico, muitas praias maravilhosas, um povo acolhedor. O Nordeste realmente tem feito a diferença no Brasil, em todos os sentidos, principalmente na luta das mulheres. Então, Alagoas, a Secretaria de Estado é a CEMUD e estou na pasta há seis anos. Fiz, entrei, eu ia passar seis meses. Aí, depois, a gente começou a fazer as modificações. Aí, na época, o governador era o Renan Filho, que hoje é ministro do transporte, muito jovem, e colocava a equipe toda para correr. Aí, mudou de governador, o Paulo Dantas. E o Paulo Dantas, ele teve um olhar mais para as mulheres. Ao total, são 15 mulheres secretárias no Estado. 15. nós temos secretária da mulher, nós temos secretária do gabinete civil, secretária da fazenda, não é qualquer secretaria. Eu falo que a minha é a principal, porque a minha é cuidar de mulheres e direitos humanos, ou secretária da mulher e direitos humanos. Uma pasta extremamente complexa, difícil. Nós tivemos aqui a estrutura da secretaria. Secretaria, nós temos secretaria da mulher, eu tenho a minha secretária executiva, mas tenho quatro superintendências. Superintendência de igualdade racial, superintendência da mulher, superintendência dos povos originários e superintendência dos direitos humanos. Então, todos eles se casam por aí. E é muita luta, porque nós temos seis deputadas na Assembleia Legislativa e 22 prefeitas nos municípios. Eu só não contabilizei aqui a questão das vereadoras, mas as mulheres são muito potentes e são de estar na linha de frente mesmo. Pode passar. 102 municípios. Então, a estrutura, eu já falei, pode passar. Deixa eu só colocar para vocês a minha equipe. A minha equipe, eu sou mulher indígena, na minha equipe eu tenho negros, eu tenho LGBTs, eu fui a primeira secretária que coloquei uma mulher trans na equipe, e minha equipe tem duas mulheres trans. Eu tenho povos ciganos, eu tenho sem teto, eu tenho um ex-morador em situação de rua, eu tenho o pessoal do campo, eu tenho pessoas com deficiência. Então, assim, a minha equipe ela é multi, muito multi, porque eu não posso estar no espaço de poder e eu não conseguir fazer leitura de público, eu não conseguir fazer leitura das pessoas. Não posso colocar todo mundo engomadinho, arrumadinho num espaço. Quem precisa, gente? Quem precisa, ele vai ter que ter uma identificação. E aqui eu vi mesas maravilhosas, eu vi Débora falando, eu vi a nossa vereadora falando, eu vi outras mulheres falando, é fantástico, mas a mulher preta ela é invisibilizada, a mulher indígena nem se fala. E quando a gente fala em direitos, o pessoal fala, lá vem aquela ladainha. Não é, gente. Preconceito no Brasil existe. nós precisamos deixar de ser hipócritas. Então, assim, eu vou muito direto, porque, assim, em Alagoas, a gente tem a Serra da Barriga, que é o maior quilombo do mundo, onde teve toda a luta de Dandara e Zumbi, que são heróis nacionais, que as pessoas precisam conhecer. E tem uma outra situação, se a gente não conhece a nossa história, a gente não sabe qual caminho a gente vai guiar. A gente precisa respeitar a nossa ancestralidade, a gente precisa saber de onde viemos, quem somos. Não adianta. Ah, não. Santa Catarina, ok. A maioria é branca. Mas é Brasil. Brasil tem sangue negro. Brasil tem sangue indígena. E a gente precisa aprender isso, minha gente. Porque, quando se saem daqui e vão para a Europa, pode ser loira de Olhezu. É latino. O preconceito que nós sofremos no nosso país, na nossa história, as pessoas dizem que isso é mimimi. Aí, quando vão lá para fora, que sofrem o preconceito, aí tem um pouquinho só de ideia de como funciona. Então, pessoal, eu sempre venho falar, é importante, as mulheres precisam ter um papel fundamental. Eu sou pós-graduada na PUC, em Direitos Humanos, então a gente tem que ter essa noção de dizer assim, e acabar essa situação. Ah, mulher não se dá com mulher. Gente, o nosso partido tem que ser o partido das mulheres. Somos a maioria. Nós sabemos o que nós precisamos, nós sabemos todos os sofrimentos que existem. As pessoas falam, ah, não existe violência, está tudo bem. Não está. Olha a quantidade de mulheres que estão sendo assassinadas. Essas crianças estão ficando sem mãe, sem família. E o que a gente está pensando para isso? Você já imaginou? O cara vai e assassina. Não é uma mulher que acabou, assassinaram duas famílias. Essas crianças vão ser criadas como? São as crianças da violência, fruto da violência. Como essas crianças vão chegar? Vamos fazer uma dinâmica, pessoal. Vamos nos colocar, todas vocês que estão aqui, e vocês também, que eu estou vendo que tem homens aqui, e sejam muito bem-vindos. Vamos fechar os olhos aqui e imaginar. Fui assassinada. Meus filhos já ficaram com quem? E aí? É sobre isso, gente, que a gente precisa abrir essa caixa de Pandora. Não podemos, a gente tem que juntar direita, esquerda, seja qualquer forma, mas a gente precisa batalhar essa porta da mulher. eu trabalho todos os dias, e todos os dias, quando eu chego, a primeira coisa que eu olho é quantas mulheres morreram, quantas mulheres foram assassinadas. Porque a minha missão, como mulher indígena, mulher preta, é proteger todas vocês. E todas vocês no meu país. Não só o meu estado. Porque se cada estado for forte, se organizar, vocês sabem que mulheres organizadas ninguém pode. Vocês sabem disso. Vocês não sabem a força que vocês têm. Nós somos a maioria. A gente está dando um passinho para trás. Por quê? E votar em pessoas erradas? Está acontecendo o quê? A gente tem uma deputada aqui que está nessa luta. Isso aqui era para estar cheio. Isso aqui era para estar cheio de deputadas. Cadê as outras deputadas que estão aqui? Na hora de fazer eu, tete a tete, na hora de fazer as falas, as perguntas, quem vai para a linha de frente não está aqui para escutar. Então, pessoal, eu digo dessa forma, Alagoas é, para mim, um divisor de águas. É o estado que me representa, é o estado que eu tenho, que eu estou lá há 30 anos, adoro Alagoas, e todo esse levantamento. Então, são 102 municípios, nós temos 32 comunidades, 78 comunidades quilombolas, 30 aldeias indígenas. Então, eu estou sempre descendo. Eu não sou uma secretária, primeiro, eu não sou uma secretária que fica atrás do birô. Eu conheço os 102 municípios, conheço os 76 quilombos, conheço as 30 aldeias indígenas, todos os acampamentos ciganos, e estou na linha de frente com todos eles. Tem uma organização de visitar o campo, de sentar com as agricultoras rurais, de levarmos à pauta da política, sentando, conversando, orientando e estando na linha de frente. Para você ter noção, o governador de Alagoas é um homem que apoia totalmente as mulheres. Agressor é cadeia. Nós não podemos permitir que as nossas mulheres, as nossas crianças, as nossas meninas sejam violentadas. Em momento nenhum. Mas eu não estou nem aí. eu já estou na minha, vivo bem, estou bem com o meu marido, sua filha, sua neta, sua sobrinha, sua irmã, sua mãe, sua vizinha, sua colega. A gente precisa ter esse olhar. E ter esse olhar é diferenciado, gente. Tem uma coisa assim, briga de marido e mulher, não, se mete a colher. Mete a colher, faqueiro, garfo, vassoura, tudo. Porque senão nós somos omissas. E omissão, ela é cruel. Você poderia fazer o papel de fazer uma defesa, ligar para a polícia e já rápido chegar e salvar uma família. E a gente não faz. Omissão. Omissão é crime. Não podemos nos ausentar disso. Temos que estar na linha de frente. Sempre. Graças a Deus que nós hoje estamos com o Ministério da Mulher, nossa querida ministra Cida. Deputada, a senhora é muito importante, porque eu cancelei a minha ida para lá, para vir para cá. Entendeu? Saí de lá. Hoje eu teria um jantar no Itamaraty, pedir para a minha secretária executiva fazer essa ponta e vir para cá, porque aqui é necessário a gente estar juntas. E estar juntas nisso, nessa mesa fantástica que está aqui, para a gente poder avançar. Mas aqui, o CEAM, Políticas Públicas para as Mulheres, é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Nós, assim que eu entrei, eu via muito problema nas delegacias. O machismo é grande em alguns locais. E aquela velha pergunta, o que você fez? O que aconteceu com você? O que você fez para o seu marido para ele fazer isso com você? Então, aí o que a gente fez? E eu sou muito brigona, viu, gente? Sou brigona, eu vou para a linha de frente, vou secretária de segurança, vou para tudo que é local, mas a gente tem que ser estratégia. a gente tem que ter acesso a essas pessoas, entendeu? E lá, de manhã, de tarde e de noite, telefone, zap. Aí, quando eu vejo que eu ligo duas, ligo três horas da manhã, está tendo problema, como é que a gente faz? Aí o pessoal diz assim, não, vamos resolver logo a situação dela, porque, senão, ela vai perturbar. Só assim, gente, vamos ser ouvidas. Então, são certas estratégias que a gente consegue adotar. Aí, o CEAM, o que eu fiz? Eu peguei uma equipe multidisciplinar, solicitei uma policial civil. Doze minutos. Já estou em doze? Nossa! A gente colocou uma policial civil e essa policial, a gente fazia o atendimento multidisciplinar de uma única vez. Então, ela não precisava ir para uma delegacia. Dali, a gente já escutava aquela mulher, já solicitava medida protetiva, Patrulha Maria da Penha, a gente funciona 24 horas, todas as mulheres que foram atendidas pela Patrulha Maria da Penha não morreu uma. Nenhuma. Então, a proteção é total. Eu acho que é só a nossa Patrulha do Piauí que funciona 24 horas no país. Então, pode passar. Aqui foi a política pública para as mulheres, quando eu recebi a ministra lá em Alagoas, porque eu tenho um complexo. Eu estou concluindo o meu complexo. Por quê? Esse complexo é um local que a gente vai receber essas mulheres, é o CEAN, a gente tem uma equipe multidisciplinar. E aí nós temos o auditório, temos espaço para ela poder fazer as suas oficinas. Aí são cinco apartamentos totalmente imobiliados, com brinquedoteca, com auditório e com espaço para que essa mulher, no período em que ela fique aquele instante difícil, ela esteja protegida nesse local, mas fazendo algo, fazendo algum custo, porque a gente precisa quebrar o ciclo da violência. Pode passar. Aqui foi a assinatura da ordem de serviço que nós fizemos do complexo, está o governador e o nosso ministro. Aqui a política da Patrulha Maria da Penha, que funciona 24 horas. Pode passar. Política pública para as mulheres Maria da Penha por todas elas. Como é que funciona? Eu tenho uma equipe específica que a gente vai para as escolas. Maria da Penha por todas elas. Porque antes era só na escola, agora a gente está indo para a escola, nós estamos indo para todos os espaços do governo, fizemos um letramento racial e fizemos um letramento de gênero dentro do governo, no primeiro escalão, para a gente poder ter esse olhar diferenciado. Porque, às vezes, as pessoas falam o que não devem, às vezes as pessoas têm certas situações que é complexa. Então, em todas as nossas secretarias, a gente consegue fazer a transversalidade. Pode passar. Aqui, eu acompanhei. Aqui está a delegada, a nossa comandante da Patrulha, e eu aqui ao lado. Eu participei da Operação Chamar, que foram vários, a gente foi buscar nesse dia, vários agressores, homicidas. E eu fiz parte, acho que fui a única secretária do país que participei dessa ação. Pode passar. Aqui são as políticas públicas. Nós fizemos a atualização, fizemos o nosso plano estadual. O plano estadual, eu fiz questão de acompanhar toda a minha equipe. Nós ouvimos todas as mulheres, mulheres negras, indígenas, quilombolas, profissionais de sexo, as mulheres ciganas. Nós escutamos todas as mulheres, as mulheres trans, sentamos com todas elas. e nós agora estamos fechando o protocolo de atendimento para as mulheres indígenas. Por quê? Porque são territórios diferentes. E, às vezes, as mulheres estão em um lugar diferente, longe, que não têm acesso. Como é que ela vai conseguir chegar em uma delegacia? E a gente sabe que nem todo município tem delegacia 24 horas. Então, estamos trabalhando um protocolo para que ela seja atendida de imediato. A gente está na finalização da construção desse protocolo. Pode passar. Políticas Públicas para as Mulheres, a rede de atenção de violência. A gente pega aqui todas as secretarias, as 27 secretarias, com indicação de técnico e da secretária, para a gente poder discutir todos os tipos de violência. Estupro, a questão de assédios, de todos os tipos de violência, a gente discute na RAFES. Pode passar. Casa da Mulher Brasileira. Nós estamos organizando aqui, foi um evento em que nós recebemos a ministra Cida, e estamos levando para Alagoas três casas da mulher brasileira. Três. Três. Três casas da mulher brasileira. Oficial. Entendeu? Vamos lá. O próximo. Aqui é Políticas para as Mulheres, Prêmio Município Amigo da Mulher, o prefeito que trabalhar, que cuidar, que abre secretarias. Assim que eu cheguei, nós só tínhamos seis secretarias. Hoje nós estamos com 28 secretarias. E estou para inaugurar, até janeiro, mais dez secretarias da mulher nos municípios. Pode passar. Olha, Políticas Públicas para as Mulheres, Formação e Capacitação por Organismo de Defesa. Nós temos o fórum, reunimos essas mulheres a cada três meses para a gente passar as atualidades, as novidades e preparar todas as mulheres para os municípios. Pode passar. Fórum Estadual de Organismo de Políticas para as Mulheres. Pode passar. Outras ações e projetos de destaque. Parceria com a ONU Mulheres. Nós vamos ser o primeiro estado no Brasil a fazer uma parceria com a ONU Mulheres, onde nós vamos cuidar das mulheres mais básicas, mais simples e discutir a política de mulheres para as deputadas, para os vereadores, conseguir trabalhar com essas mulheres, com essas meninas, preparar essas meninas nas escolas. Estamos descendo para os colégios para a gente poder falar sobre política, sim, e toda a defesa das mulheres, dos mais simples. Cooperação com a VONU. Pode voltar. Cooperação com a VONU. Eu não sei se vocês têm aqui, mas funciona da seguinte forma. Às vezes, você não tem uma casa de acolhimento nem nada, dependendo do grau de agressividade que essa mulher sofreu. A gente pode colocá-la em alguns hotéis durante 15 dias, ela e os filhos. Isso pago pela VONU. Então, é interessante. Se vocês não têm, procurar se organizar para ter, porque é fantástico. Delegacia 24 horas na capital e no interior e delegacia dos vulneráveis, Tia Marcelina. Tia Marcelina foi uma babalorixá que foi espancada lá na época, já há um bom tempo, e sofreu muito, porque ela fazia a defesa da mulher preta, ela fazia a defesa dos mais simples, teve o seu terreiro todo quebrado e foi cruel. Então, tudo o que a gente faz, eu coloquei o prêmio Tia Marcelina, que nós temos que dar esse prêmio para as mulheres negras, que sempre tem algo que fez, alguma coisa diferente para a gente poder homenagear. E eu gosto de homenagear as pessoas em vida, viu, gente? Por favor, esse negócio de homenagear quem morreu, o cara fez tanto, aí a família que recebe, homenagei em vida. E aqui é a campanha que nós temos contra a sede, que nós fizemos pelo carnaval. Só digo sim quando tô afim Se falo não, não tem discussão Na avenida cabe todo mundo Mas se eu chegue junto se eu te chamar Na alegria do meu carnaval Se passar a mão você vai se dar mal Se tem respeito a gente brinca junto Com alegria até o sol raiar Deixa ela quieta Isso não é brincadeira Isso da cadeia Eu vou te denunciar Deixa ela quieta Isso não é brincadeira Isso da cadeia Eu vou te denunciar Com uma série ou a festa não tem graça Se eu chamar o guarda o bicho vai pegar Governo de Alagoas Juntos por um carnaval de paz para todos Pode passar Aí a campanha do Júlio das Pretas Eu vou passar porque já acabou o meu tempo Pode passar na campanha do Agosto Lilás Você já ouviu falar sobre uma mulher chamada Maria da Penha Sua trajetória em busca de justiça por mais de 19 anos fez dela um símbolo de luta por uma vida sem violência Ela viveu no seu casamento o que os especialistas chamam de ciclo da violência aumento da tensão ato de violência arrependimento e comportamento carinhoso Se você está passando por isso saiba que não está sozinho Busque um dos canais de denúncia Peça ajuda Você não precisa e não deve passar por isso Agosto Lilás Mês da conscientização sobre o combate à violência contra a mulher Aí tem criação e confecção de materiais gráficos e digitais nossas cartilhas Infelizmente eu só trouxe uma cartilha deixei aqui com a nossa com a nossa deputada que é essa daqui Sempre eu coloco as mulheres negras que são as mais vulnerabilizadas as mais esquecidas as que não tem espaço Então todas as minhas situações sempre ou mulher negra ou mulheres indígenas Porque a gente precisa levantar E a gente precisa que as mulheres brancas também cheguem junto com a gente Porque tenho certeza que a gente vai conseguir fazer a diferença E aqui eu agradecimento à nossa querida deputada pelo carinho pela construção Por isso deputada que eu fiz questão de vir para cá porque a senhora é uma companheira e companheira a gente tem que estar juntas Muito obrigada pessoal Obrigada Pois é Nem sei o que falar sobre isso Mas agradecer muito Acho que nós vamos ter que fazer um tour para lá Juntar um grupão e ir para lá E qual que é o partido do governador MDB MDB Vejam bem Quando ela falou aqui de partidos Vocês vejam que a nossa mesa tem PP tem MDB tem PT E é isso E é isso A gente tem que dar um salto em relação aos partidos Se lá o MDB pode fazer Por que aqui o PL não pode fazer? É verdade? É isso aí Nós vamos brigar por isso Não é porque a gente diverge que a gente vai aceitar que a urna elegeu Porque nós estamos aqui Nós estamos aqui Então Somos o Brasil Isso é muito raro Mas vamos lá Continuando a nossa mesa para a gente também vencer o tempo Agora então com a Anne A realidade dos dados da violência contra a mulher em Santa Catarina Anne Obrigada, deputada Para mim é um prazer É uma honra muito grande estar aqui hoje nesse evento com vocês com essa mesa aqui incrível hoje Depois de ouvir aqui a secretária fica muito difícil falar A gente aqui está nessa linha cheia de expectativas cheia de Eu acho interessante porque a secretária expôs uma série de políticas desenvolvidas lá em Alagoas e a gente vai ficando Poxa, mas aqui não tem mais isso Exato, dá até ciúme dá até uma inveja A gente também quer Mas é uma inveja boa Uma inveja construtiva Mas eu acho interessante que tem a ver com esse debate que a gente vai fazer agora aqui com o relato Não sei até se eu vou ficar de pé para conseguir ver os dados aqui Acho que eu vou Está ligado que a gente vai apresentar aqui um pouco dos dados trazidos pelo site do Observatório da Violência contra a Mulher falar um pouco sobre o AVM também Mas tem muito a ver com essa sensação que a fala da secretária traz para nós porque para a gente conhecer o fenômeno da violência no nosso estado no nosso município na nossa comunidade a gente precisa ter dados a gente precisa ter monitoramento dos dados precisa conhecer o fenômeno da violência Isso até a Débora falou ali no início que quando a gente fala em violência não é só combate enfrentamento não é só agir quando a violência já aconteceu Está lá na Lei Maria da Penha A Lei Maria da Penha tem três eixos Ela é combate enfrentamento mas é também prevenção e garantia de direitos assistência à mulher em situação de violência E prevenção está na Lei Maria da Penha também no artigo 8º inciso 2º que prevenir também é produzir dados estatísticas a respeito do fenômeno da violência as causas da violência as consequências da violência a frequência da violência quem que é vitimizada quem que agride onde, por quê em que local com que instrumento para que a gente saiba que tipo de política que a gente precisa construir precisa estimular precisa monitorar e até para avaliar se as políticas estão sendo efetivas porque a gente sabe que tem muitas leis tem muitas políticas que depois não saem do papel muitas vezes elas são são publicadas decretos são assinados faz todo um lançamento mas depois a gente sabe que vai avaliar vai monitorar e ver que a coisa não está funcionando e a gente sabe que isso acontece muito não só em Santa Catarina mas muito aqui em Santa Catarina a gente tem um pouco sabe secretária uma situação assim de achar que talvez o estado de Santa Catarina tem uma coisa assim um senso comum sobre si mesmo de que é um estado muito rico muito civilizado muito avançado que não precisa de algumas políticas que existem no resto do país a gente não tem por exemplo delegacia exclusiva da mulher nós não temos uma delegacia especializada uma ADEAN a gente tem as DPCAMES que acumulam muitas atribuições e atribuições muito complexas muito difíceis crime contra a criança contra o adolescente ato infracional praticado por adolescente crime contra a pessoa idosa são delegacias desafiadoras a gente não tem uma delegacia exclusiva a gente não tem uma delegacia que funcione 24 horas a delegacia da mulher que funcione 24 horas a gente não tem defensoria pública instalada devidamente nas comarcas a defensoria pública não dá conta da demanda que chega para ela das mulheres e outras demandas também a gente não tem casa da mulher brasileira e pelo que eu vi a última vez a publicação do Ministério das Mulheres as únicas duas capitais do Brasil que não tinham acertado já assinado as questões para ter casa da mulher brasileira era Florianópolis e Porto Alegre então assim parece que a gente tem uma autorização para não ter ou não cumprir a lei ou não ter aquilo que está disposto na legislação nacional ou mesmo estadual por algum motivo ou às vezes saem os dados mostrando que Santa Catarina tem índices altos de violência contra a mulher mas sempre não mas é porque aqui a nossa rede funciona melhor então nós registramos mais então sempre tem o que eu acho que com certeza a nossa rede de várias formas funciona não é uma crítica ao funcionamento da rede mas eu acho que a gente precisa ir além disso será que é só porque a nossa rede funciona e a gente registra bem melhor do que os outros estados que nós estamos fazendo tudo sempre melhor que os outros e por isso os nossos índices são tão altos essa conclusão é um pouco contestável então daí também que vem a importância do observatório da violência contra a mulher a lei Maria da Penha ela fala que para prevenir precisa conhecer para construir política pública precisa conhecer precisa produzir dados e com vista olhando esse dispositivo da lei Maria da Penha é que aqui a deputada estadual na época Ana Paula Lima propôs e foi aprovada essa lei que criou o observatório da violência contra a mulher lá em 2015 deputada Luciane como um sistema integrado de informações sobre a violência contra a mulher em Santa Catarina então uma forma de integrar os dados que todas as instituições têm sobre violência contra a mulher a segurança pública a saúde a assistência social integrar esses dados e de alguma forma eles serem inteligíveis eles serem compreensíveis para a gente conseguir entender a violência em cada município catarinense essa lei ficou um bom tempo alguns anos sem ser efetivada e em 2020 por iniciativa da deputada Luciane Carminati que está com a gente aqui hoje foi criado um grupo de trabalho para tirar essa legislação do papel esse grupo de trabalho do qual eu participei professora Tereza foi e é a nossa coordenadora do nosso grupo de trabalho nosso comitê gestor Rosaura também participa várias instituições participam defensoria tribunal de justiça ministério público CEDIN e várias outras instituições estão aqui agora e a gente se reuniu durante um ano até que foi efetivado implementado o observatório deputada Luciane e que foi colocado no ar esse site que é o site em que os dados estão expostos os dados que temos até hoje porque a gente ainda está trabalhando e se reunindo periodicamente professora Tereza para melhorar esses dados aprofundar e fazer com que outras instituições também consigam fornecer esses dados para a gente conseguir comunicar hoje a gente tem substancialmente no nosso site os dados que vêm da segurança pública são dados de registros de ocorrência policial em todo o município catarinense de crimes contra mulheres aí já vem um parênteses que a gente sabe até tem dados recentes mostrando que é um percentual pequeno de mulheres que realiza o registro de ocorrência policial a maior parte das mulheres que sofrem violência não registra o boletim de ocorrência daí é também a importância da gente ter dados de outras fontes dados da assistência social que ainda tem sido um desafio mas a gente tem articulado junto à Secretaria de Assistência Social para ter dados dos CRAS dos CREAS dos CREMVS a gente tem alguns dados da saúde dos serviços de saúde que estão disponibilizados no observatório também numa aba específica de publicações dos serviços da saúde de notificação compulsória da violência e alguns dados sobre as medidas protetivas que junto ao judiciário foram requeridas e deferidas aqui também antes de a gente entrar no painel Josi esse aqui é o site a página inicial do observatório se a gente entra também na aba rede de atendimento consulte seu município aqui a gente consegue consultar o município e saber qual é a rede de atendimento a mulher em situação de violência daquele município específico horário de atendimento enfim o que existe naquela cidade se tem centro de referência especializado se tem conselho municipal de direitos da mulher se tem procuradoria da mulher no município então a gente sabe em cada cidade o que existe em termos de rede temos também na aba legislação uma compilação da legislação federal estadual e municipal de cada estado catarinense relacionada a políticas para mulheres então se a gente quer saber o que que em determinado ou no âmbito estadual ou no âmbito municipal o que que se tem em termos de políticas para mulheres a gente pode consultar aqui também até para auxiliar no monitoramento dessas políticas olha existe uma política de auxílio aluguel para mulher em situação de violência existe uma política de enfrentamento à violência obstétrica de humanização de aborto legal será que está sendo cumprida será que ela está sendo efetivada isso tudo a gente consegue consultar aqui no observatório também isso é super importante para o controle social controle exercido pelos conselhos de direitos pelas procuradorias da mulher que também é função da procuradoria da mulher fazer esse monitoramento das políticas públicas e então por último a gente tem os dados né Josi a gente pode ir na aba ali dos dados como tu tava assim depois a gente pode ir para o painel que são então esses dados a respeito dos registros de ocorrência de violência contra a mulher em cada município catarinense e aqui a gente consegue fazer com os dados que a gente já pode abrir o painel já Josi porque também para a gente otimizar o nosso tempo com esses dados que a gente já disponibilizava no observatório sobre registros de violência contra a mulher em cada município neste ano em setembro a gente lançou aqui com a ajuda da equipe do Ministério Público de Contas por meio da procuradora Sibeli um painel em que a gente consegue ter não apenas os dados absolutos absolutos de registros de lesão corporal de estupro de feminicídio ou de outros crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar por município mas a gente consegue comparar municípios de mesmo porte por exemplo para saber essa comparação por que nesse município está acontecendo um tal número de feminicídios ou de estupros e no outro de mesmo porte tem um pouco menos às vezes dá uma olhada na rede será que a rede está mais estruturada que tipo de política tem o que está funcionando o que não está funcionando até para viabilizar esse diálogo entre as redes poxa aqui tem muito feminicídio aqui tem pouco estupro enfim lesão corporal o que está acontecendo é mais registro é mais ocorrência mesmo aqui a gente consegue ter uma proporção do quais são os crimes mais comuns de registro mais comum na delegacia a gente consegue comparar os anos 2020 21 22 aqui são os crimes que a gente leva em consideração difamação calúnia ameaça conseguimos ver por mês por exemplo os meses isso a gente consegue fazer o recorte por município por estado por mês por período do ano o que tem mais o que tem menos aqui com relação aos meses isso em cada ano cada um desses anos que foi feito o recorte a gente consegue ver inclusive nos meses finais ou iniciais do ano dezembro janeiro como há um leve um leve aumento dos registros de ocorrência acho até interessante Josi se tu quiseres colocar alguma dá para ver também por mês ou região não apenas por município mas por mês ou região catarinense para fazer essa comparação a Josi vai botar Vale do Itajaí pode ser qualquer um Josi esse painel ele possibilita realmente uma visão gráfica clara de índices de violência por ano quantidade de registros proporção e a gente pode selecionar um determinado crime eu quero saber apenas o crime de estupro por exemplo e aí a gente vê os dados desses registros e isso é vamos ver ali o que vai aparecer isso é super importante isso aqui foi lançado recentemente ainda carece de análise carece de estudos a gente precisa que a academia que as pesquisadoras os pesquisadores se debrucem sobre isso aqui os gestores as gestoras os conselhos de direitos para entender o que está acontecendo para entender poxa aumentou diminuiu será que depois que a gente instituiu um centro de referência especializado será que diminuiu será que aumentou por quê e isso viabiliza uma série de análises de indicativos para a política pública se tu quiseres ir no feminicídio Josi com relação aos feminicídios a Secretaria de Segurança Pública disponibiliza para nós mais informações a respeito da vítima e do autor aqui a gente tem informações por exemplo sobre a idade da vítima isso aqui feminicídio consumado em 2023 então só neste ano 10 minutos está certo a gente se empolga né deputada 47 feminicídios aqui registrados em 2023 até esse período com as informações sobre a idade da vítima idade do autor se havia boletim de ocorrência da vítima contra o autor na grande maioria dos casos dos feminicídios deste ano 85% não havia registro de boletim de ocorrência da vítima contra o autor metade dos casos ali está preso um pouquinho mais que a metade em alguns casos cometeu suicídio ou está foragido enfim e em 27.7% dos casos tinha antecedentes por violência doméstica né então essas informações são super importantes e a gente consegue também isso aqui é o estado inteiro os dados do estado mas a gente consegue ver por mesorregião também o tipo de só desce um pouquinho de novo ali Josi desculpa que eu estou te alugando tipo de vínculo entre a vítima e o autor então a gente vê aqui que a grande maioria né esposa ex-esposa companheira e namorada então assim grande maioria dos casos de feminicídios que foram identificados em Santa Catarina né isso também é um dado nacional praticados pelo parceiro íntimo ou ex-parceiro íntimo né e meio utilizado para o crime ainda uma prevalência ali da arma branca mas um aumento né antes da flexibilização do porte de arma de fogo a gente tinha um percentual muito pequeno de utilização de arma de fogo e nesse ano a gente já teve um índice de quase 20% de utilização de arma de fogo né então essas são informações que são valiosas a gente tem também dos anos anteriores 2020 2022 eu acredito que são valiosas e é importante a gente falar disso aqui porque são valiosas para os conselhos de direitos para as procuradorias da mulher se debruçar sobre isso aqui relacionado ao seu município e ver poxa eu não tenho a gente não tem um organismo de políticas para mulheres a gente não tem orçamento para política para mulher a gente até tem uma lei mas a lei não está sendo efetivada né tem a lei de reserva de vagas para mulher em situação de violência para que ela tenha uma vaga de emprego poxa vida essa lei está sendo cumprida essas mulheres estão tendo inserção no mercado de trabalho tudo isso a gente consegue a partir do site do OVM descobrir quais são essas políticas acompanhar acompanhar se elas tiveram realmente uma influência sobre índices de violência quantos desculpa 13 e de fato é um instrumento muito importante que nós precisamos ainda nos apropriar dele poucas pessoas ainda têm utilizado né para seja para monitoramento elaboração de políticas públicas então vocês precisam né nós todas precisamos nos apropriar dessas ferramentas que são riquíssimas não só o painel que o painel é assim excepcional realmente mas todas as informações que constam aqui do observatório ao final ainda no site do observatório em geral ali tem uma aba sobre publicações né que já foi até mencionado aqui pelas professoras que falaram na mesa anterior que tem uma série de publicações sobre violência contra a mulher sobre direitos das mulheres cartilhas teses dissertações pesquisas levantamentos os dados da saúde infográfico dos serviços de saúde da secretaria da secretaria estadual de saúde então assim são materiais riquíssimos quando vocês precisarem para algum evento para alguma palestra aqui tem muita coisa sobre vários temas tem as cartilhas para as mulheres indígenas né traduzidas para as linguagens das mulheres indígenas aqui de Santa Catarina então se apropriem disso aqui está muito legal tem a atenção humanizada ao aborto legal enfim tem as nossas cartilhas lá da defensoria pública do tribunal de justiça sobre violência obstétrica sobre vários temas então sobre direito das mulheres em geral está tudo à disposição de vocês a gente precisa que vocês se apropriem disso que nos deem o feedback para nós também que somos do comitê gestor do observatório se está sendo útil se não está sendo o que precisa melhorar o que precisa mais de informações que a gente ainda se debate com uma série de dificuldades para efetivar também essa unificação de informações mas eu acho que era isso não sei se faltou alguma coisa mas eu acho que era mais ou menos esse o recado utilizem o portal do observatório que é o ovm.alesc.sc.gov.br que ele é super importante para a gente falar sobre esse tema e divulgar mais os dados sobre violência contra a mulher em Santa Catarina obrigada gente eu sou a chata não tem jeito controle do tempo agora eu vou passar para a Tami a Tami que vai trabalhar conosco desafios da violência política de gênero deputada Luciane agradeço muito a oportunidade de mais uma vez estar nessa casa podendo fazer uso da palavra isso realmente para nós é muito importante e claro as pessoas que aqui hoje nos prestigiam que é também de suma importância porque se não fossem as pessoas aqui interessadas nessa pauta o que seríamos de nós aqui? Qual seria a nossa relevância aqui hoje? Qual seria o nosso poder real de fala? Então aqui hoje eu falo eu tenho acho que até uma tarefa um pouco difícil de falar depois da utopia da secretária porque ela trouxe uma verdadeira utopia para a gente um choque de realidade que a Anny trouxe para a gente uma traz um sonho e a outra traz o tapa e essa é a realidade que hoje nós temos mais uma coisa em comum tem na fala das duas a questão de políticas públicas e aí vocês podem pensar Tami mas o que tem a ver políticas públicas com violência política de gênero chegamos lá e hoje eu venho aqui para conversar um pouquinho com vocês e até para trazer alguns questionamentos para que a gente comece a pensar sobre isso quem faz políticas públicas para mulheres? quem conhece a realidade do universo feminino? do gênero feminino outras mulheres? nós sabemos a necessidade de termos uma licença maternidade por exemplo de seis meses isso é relevante para um homem? provavelmente não mas para a mulher é de extrema importância de extrema relevância então quando a gente fala em violência política de gênero a questão das políticas públicas também estão envolvidas e é um assunto novo é um assunto muito novo e nós começamos a ouvir a violência política de gênero quando teve a questão do impeachment da presidente Dilma lá em 2011 se eu não estou enganada 2015 que ali nós começamos a ouvir falar sobre violência política de gênero também tivemos um episódio que envolveu dois deputados federais enquanto ela fazia uso da tribuna depois da fala teve um outro deputado que falou que ela era muito feia e não merecia ser estuprada como se mulheres bonitas merecessem ser estupradas como se alguma mulher merecesse ser estuprada e nós temos hoje dados extremamente viram que eu gosto das palavras extremas extremamente preocupantes porque a cada oito minutos uma mulher é vítima de violência sexual no Brasil então aqui durante a nossa fala quantas mulheres já não sofreram violência sexual precisamos falar sobre isso muito precisamos falar muito sobre isso e está nas nossas mãos trabalhar essa mudança hoje nós somos 52% do eleitorado correto? dados do TSE que eu colhi hoje de manhã então o TSE me fala TAMI 52% do eleitorado brasileiro é composto por mulheres ótimo na eleição que compreendeu 2016-2022 nós tivemos 33% de candidatas mulheres quantas eleitas? 15% mas nós não somos 52% das votantes? o que que está acontecendo que mulheres não estão votando em mulheres? é muito bonito vir aqui falar discursar cobrar falar tem poucas mulheres nessa casa como de fato tem nós temos três na bancada são duas são três mulheres então assim nós tivemos de 40 eleitos três mulheres 7.5% mas é muito bonito é muito fácil vir cobrar e chegar nas eleições não votar em uma mulher não apoiar uma mulher e praticar violência política de gênero contra uma mulher porque o pior tapa é esse é quando vem de quem a gente menos espera é de quem vem de quem deveria nos apoiar de quem deveria nos acolher de quem deveria nos incentivar e é isso que nós mulheres temos que fazer porque o fim da violência de gênero está nas nossas mãos depende única e exclusivamente de nós adianta eu vir reclamar que nós temos três mulheres na composição do legislativo catarinense e não votar em mulher isso é demagogia o que eu estou fazendo para incentivar outras mulheres ano que vem nós vamos ter eleições para vereadora e prefeitas e eu tive a oportunidade até a convite da escola do legislativo ano passado início desse ano que eu já nem me lembro mais o tempo que estava voando de percorrer alguns municípios catarinenses mais para o interior para falar justamente sobre isso sobre violência política de gênero e eu fiquei chocada porque eu chegava em municípios com nove vereadores e uma mulher que isso cadê as mulheres e quando eu ia fazer fala auditório cheio auditório lotado e as mulheres falavam precisamos de mais mulheres não votam na mulher desincentivam a participação feminina na hora de escolher entre um homem e uma mulher votam em um homem por quê? será que essas mulheres todas que são candidatas não são capazes não tem capacidade? quando eu falo votem em mulher não é votem simplesmente uma mulher é votem em uma mulher competente e isso nós temos várias mulheres competentes e aí eu puxo um pouco a fala da Yara acho que ela não está mais aqui da questão do partido político qual é a participação do partido político em fomentar a participação feminina em distribuir corretamente e igualmente o fundo partidário por que que nós mulheres temos que abrir mão da nossa cota parte em favor de um homem ah mas ele é o favorito tem mais chances por que que ele tem mais chances do que eu? então se hoje nós temos muita violência contra a mulher e quem aqui já me conhece sabe que eu trato de todas as violências contra as mulheres até hoje eu não estudei ainda violência contra a mulher indígena mas é até uma questão de logística que é um pouco mais difícil mas eu trabalho com todas as formas de violência contra as mulheres isso pode mudar pode mudar e isso está nas nossas mãos e a gente tem que começar já na eleição do ano que vem ano que vem vamos votar numa prefeita vamos nos candidatar a prefeituras vamos exigir do nosso partido político a nossa cota parte se eu tenho direito a x eu quero direito a x e eu não vou aceitar menos do que isso e se não me der o que eu preciso eu vou procurar um partido que me acolha porque muito a gente fala em paridade 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 que vem de par e nós não temos essa paridade porque a lei ela fala em 30% ela não fala que é uma cota para mulheres ela fala em gênero então eu não posso ter um partido só de mulheres como eu não posso ter um partido só de homens mas lembrem-se nós somos a maioria do eleitorado 52% então quem pode acabar hoje com a violência política de gênero somos nós está nas nossas mãos então quando eu falei para vocês que eu ia trazer alguns questionamentos o fazer pensar é justamente isso o que eu posso fazer para acabar com a violência de gênero a violência política de gênero porque assim como a convenção interamericana para prevenir punir e erradicar conhecida como convenção de Belém do Pará a primeira convenção que a gente tem de combate a todas as formas de violência contra a mulher nós também temos a questão da violência política de gênero que na emenda traz prevenir reprimir e combater é a mesma coisa com outras palavras então isso cabe a nós está nas nossas mãos e o que nós vamos fazer na próxima eleição votar em mulheres vamos coibir a violência política de gênero porque isso cabe a nós só a nós mulheres não não aos homens também essa é uma luta de todos nós assim como para a gente conseguir um dia acabar com a violência doméstica para a gente conseguir acabar com o feminicídio que é o auge da violência praticada contra uma mulher é uma obrigação de todos nós é uma luta de todos nós não é uma luta só das mulheres a luta contra a violência das mulheres negras é uma luta de todas nós de todos nós não é só pertinente a mulher negra não acima de tudo nós somos mulheres e aí vem muito forte a questão da sororidade palavra muito bonita muito falada mas pouquíssimo praticada então cabe a todas nós juntas sem olhar cor sem olhar religião sem olhar cor sem olhar religião trabalharmos em prol do coletivo somos todas nós todos nós homens e mulheres unidos unidos numa só questão o fim da violência e quando nós conseguirmos entender isso e principalmente que nós mulheres conseguimos entender que nós não somos concorrentes que isso é muito importante que a gente sempre fale que às vezes isso é um dos pontos fundamentais pelo qual uma mulher não vota em outra a questão da competição uma competição que muitas vezes não existe está na cabeça da amiguinha não é verdade? então o dia que nós conseguirmos acabar com essa competição muita coisa vai mudar vai mudar para nós mulheres vai mudar para todo mundo e aí a gente consegue ter até um pouco mais de empatia quando vê uma mulher parindo por exemplo a violência obstétrica que quem pratica a violência contra a mulher mulheres que a maioria das vezes são enfermeiras né? então vejam que as violências estão todas interligadas mas a gente consegue combater então meninas eu deixo aqui para vocês meninas meninos eu deixo aqui uma provocação ou quem não se identifica com gênero vamos lá vamos incluir todo mundo eu deixo uma provocação para vocês qual vai ser o meu pensamento e a minha posição na próxima eleição? eu vou só ficar falando ou eu realmente vou agir? eu vou combater a violência política de gênero? vou votar em mulheres porque são competentes? eu vou ficar só olhando para ver no que vai dar? então se nós queremos a mudança vamos fazer a mudança obrigada deputada obrigada Tami muito obrigada agora eu vou abrir falas curtas aqui breves alguém queira fazer alguma pergunta manifestação lá duas três no máximo tá? microfone aqui três fechou? é para a gente poder avançar para outra mesa também olá é um prazer estar com todas vocês obrigado por esse dia né eu queria falar sobre a questão das cotas eu acho que acredito muito que nós temos que nos unir para acabar com cota de participação nós temos que nos unir para cota de assento a equidade só vai vir o dia que os homens saberem eu tenho que botar uma mulher então eu tenho que achar a mulher para ela ganhar para ela ocupar essa vaga enquanto a gente tiver cota de participação a gente ganha essa migalha só para participar para não ter o zero votos né e aí a gente não tem esse lugar então quando a gente trabalha a equidade eu acho que a gente tem que muito bater nessa tecla de cota de assento então o partido tem que colocar a gente lá ok lá em cima desculpa como era teu nome? maçã para ficar o registro boa tarde a todas prazer estar aqui com vocês e todos desculpe eu me chamo Janaína sou co-vereadora da mandata bem viver e gostei de saber sobre o observatório doutora Anne e eu gostaria de uma pergunta referente a isso se nesse observatório também estão pessoas LGBT se estão nesse nesse trabalho aí obrigada querida então mais uma fala aqui eu já passo a palavra é pelo que eu vi tem uma pergunta aqui para a Tami é Tami que vai responder das cotas ou pode ser e a Anne só vamos ver aqui a terceira depois eu passo na verdade não é uma pergunta boa tarde meu nome é Iris eu queria fazer um convite para vocês eu queria deixar para o final mas pode ser que haja um esvaziamento então já vou deixar o convite agora agora às 18 horas na frente da Praça dos Bombeiros do quartel da Polícia Militar vai haver um ato em alusão a um ano do feminicídio da professora Alessandra Bidala que aconteceu ano passado na frente de uma escola de educação infantil aqui em Florianópolis no bairro Tapera a professora Alessandra Bidala foi morta com 14 tiros com uma arma da polícia militar porque o policial o assassino é um policial militar então nós pagamos aquelas balas porque elas são fruto do nosso imposto então aquela mulher foi morta com dinheiro nosso e esse homem está hospedado no quartel militar aqui de Florianópolis com o cargo ainda em vigor e com o salário ainda em vigor então nós estamos pagando para um homem estar preso no quartel militar um assassino feminicida com nosso dinheiro lá ainda ele ainda está na ativa então hoje o Sintrazen está chamando um ato às 18 horas na frente da Praça do Bombeiro convido a todas que queiram estar nesse ato é muito importante que a gente manifeste a nossa indignação pelo assassinato brutal da professora Alessandra Bidala obrigada obrigada então pode ser bem rápido boa tarde a todas e a todos meu nome é Edileia eu represento aqui o Condim sou da Prefeitura Municipal de Florianópolis eu fiquei com uma curiosidade uma dúvida também dentro do nosso observatório como que é colhido os dados dos municípios de Santa Catarina para se ter aqueles dados todos que tu apresentou ali como é que tu chega por exemplo no município de 13 de maio citei aqui porque morei lá e conheço um pouco como é que o observatório tem esses dados de todos os nossos municípios do estado de Santa Catarina 192 municípios ótimo como é que fica isso como é realizado esse trabalho então acho que Anny você já responde as duas questões pode ser beleza então 295 municípios respondendo então as duas perguntas te agradeço nossa defensora popular o observatório ele foi feito a partir de uma política pública prevista na lei Maria da Penha a lei Maria da Penha ela tem um público específico é uma lei criada para combater prevenir enfrentar a violência contra as mulheres seja qual for a sua orientação sexual seja qual for a sua identidade de gênero então ali vão estar condensados os dados a respeito da violência doméstica e familiar contra a mulher violência praticada no âmbito então onde é aplicável a lei Maria da Penha contra mulheres cis trans mulheres heterossexuais mulheres homossexuais enfim então a gente não tem hoje o recorte para saber se essa mulher por exemplo é uma mulher heterossexual se ela é lésbica se ela é trans se ela é não binária enfim o que a gente tem são os dados a respeito de do que é registrado como violência doméstica e familiar contra a mulher o que é enquadrado na lei Maria da Penha mas isso claro independe de orientação sexual identidade de gênero mas esse recorte nós não temos é um recorte importante que a gente tem que ir atrás para que a gente saiba quem são essas mulheres se elas são por exemplo mulheres negras se são mulheres indígenas se são ribeirinhas se são do campo se são lésbicas se são trans e isso a gente ainda não tem é um desafio que a gente tem pela frente e com relação a de onde é que vem os dados a respeito dos municípios esses dados vêm da Secretaria de Segurança Pública são dados das polícias são registros de ocorrência policial quem nos fornece é a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil Tami respondendo a pergunta da Maçã pela questão da igualdade da paridade que a gente tem que ter uma paridade efetiva então hoje a lei fala em 30% para cada gênero foi uma grande conquista a gente não pode dizer que não porque foi uma grande conquista até pouquíssimo tempo até pouquíssimo tempo nós não tínhamos o direito de votarmos de sermos votadas conseguimos os 30% agora a gente tem que se conformar com os 30% de modo algum nós temos que exigir a paridade real dos 50% uma chapa uma chapa não um partido político composto de 50% do gênero feminino e 50% do gênero masculino quanto mais representatividade numa casa legislativa maior a democracia porque se eu chegar aqui hoje e perguntar veja bem se eu chegar aqui hoje e perguntar se dentro desse plenário nós podemos sei lá fumar todo mundo aqui fuma eu não fumo o que vocês vão dizer vamos votar pelo uso do cigarro aqui dentro desse plenário eu sou minoria eu vou ganhar alguma vez nunca agora se eu tenho aqui 50% de cada eu vou ter uma grande representatividade eu tenho chance vai ser uma disputa boa então é isso hoje que nós temos que lutar mas maçã olha o poder que nós mulheres temos quanto é que eu falei que nós somos do eleitorado 52% nós podemos botar mais de 30% de mulheres dentro de uma casa legislativa mas isso depende de nós se nós quisermos nós conseguimos com 30% com 40% com 20% depende de nós espero ter te respondido então eu quero só fazer aqui também já que essa mesa trabalhou esses temas os dados e as experiências nós tratamos da pessoa com deficiência essa semana que passou e aí veio também essa demanda do observatório cruzar esse dado e tem outras questões também mas aí a gente vai conversar melhor no observatório mas veja bem a importância que tem os dados eu estava esses dias conversando com uma vereadora foi num evento eu não lembro eu tenho problema com memória nominal e ela me disse assim deputada eu ainda bem que tem um observatório eu disse por quê porque eu estava conversando com o prefeito sobre políticas públicas para as mulheres e ele olhou para mim e disse assim mas para quê aqui não tem violência estupro essas coisas e é você é de quantidade grande ela foi lá pegou o observatório o município está aqui desmontou o prefeito entendeu ou seja isso é uma ferramenta para a gente fazer a luta pelas políticas públicas quando a gente não tem dado a gente não vê a demanda tem o dado você enxerga a demanda então é muito importante esse trabalho que é inicial a gente está com dois anos a gente sabe dos desafios que tem a Maria estava falando aqui de trazer o povo para vir para cá vejam bem aqui no estado a gente tem uma coisa muito rica que vem da sociedade civil organizada aqui claro tem governo também no observatório mas as iniciativas elas são menos de governo e mais da sociedade quando a gente junta governo com sociedade olha aqui dá isso aqui aqui está faltando isso para nós ter governo que enfrenta as violências contra a mulher não é verdade? é isso que está faltando nós vamos continuar lutando para que Santa Catarina possa ter uma gestão como a de Alagoas quero te agradecer muito pela vinda aqui conosco quero que você venha outras muitas vezes muito obrigada tá querida Tami muito obrigada e a Anny também vocês foram espetaculares e para mim não esquecer aqui enquanto a gente vai trazendo outra mesa eu quero agradecer aqui a Cris da Procuradoria cadê a Cris? deve estar lá fora a Janaína da Procuradoria a Júlia que é a nossa estagiária também da Procuradoria a Cláudia que está aqui nossa delegada do OVM a Josi do TI também do OVM a Ana Júlia estagiária a Juliana Borba bancada feminina a Mariane bancada feminina Secretaria da Mulher Procuradoria a Paola que não colocou o nome dela mas também o nosso mandato aqui a Paola a Ivete a Leida que trabalham muito por esses temas uma salva de palmas para todo mundo que ajudou nesse evento e também nós temos pessoas que estão acompanhando online a Ana Leonildes de Chapecó a Jussara do Condim de Pinhalzinho a Márcia Chapecó a Ivone Secretaria da Assistência Social de Pinhalzinho a Silvana Presidente do Conselho dos Direitos de Pinhalzinho tem as duas vereadoras aqui e quem não está aqui está lá acompanhando olha que legal a Sandra do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Urbanas e do Condim de São Miguel a minha querida e sempre deputada Ada de Luca que merece uma salva de palmas faz uma falta imensa aqui a Vera Lúcia Basso nossa prof a Ana Candelmo a Margarete Guaraciaba a Ana está aqui como é que você está aqui ah, você estava lá ah, está é que tem outro evento lá a Margarete Guaraciaba Luana Videira Sueli Aurora Lidiane Guaraciaba Neuza Videira Daiane Maciel Márcia Muraro Ilda Feller nossa vereadora de Itapiranga então tem gente aqui tem gente nas redes acompanhando então muito obrigada também por vocês estarem aqui e eu vou chamar agora então Fortalecendo e Consolidando as Políticas Públicas para as Mulheres Estratégias para a Criação de Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher a Débora Nunes Barbosa que é Gerente de Políticas para as Mulheres e Direitos Humanos na Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria da Assistência Social Mulher e Família e Conselheira também do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e dos Direitos Humanos bem-vinda Débora também a Rosaura Rodrigues Pacto Estadual Maria da Penha e Planos Municipais de Políticas para as Mulheres nossa Presidenta do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Estado de Santa Catarina bem-vinda aí também Rosaura e Construindo Diálogos Grupos Reflexivos para Homens Autores de Violência o Ricardo Bortoli docente e titular do Departamento de Serviço Social da FURB graduado em Serviço Social especialista na área da Criança e Adolescente pela UDESC mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná doutor em Serviço Social pela UFSC em 2003 assumiu a coordenação do Programa de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e Intrafamiliar na Prefeitura de Blumenau onde desde 2004 até a presente data coordena ações com grupos reflexivos com homens autores de violência é membro do Núcleo de Pesquisas Margens Modos de Vida Família e Relações de Gênero do Departamento de Psicologia da UFSC e coordena o Núcleo de Estudos da Diversidade de Gênero e Sexualidade Vozes Livres da FURB olha três feras aqui começamos então com a Débora também da mesma forma quando for o tempo eu vou avisando Oi, boa tarde vou otimizar o tempo enfim, eu falo da Gerência de Política para as Mulheres e Direitos Humanos consegue passar? e aí eu acho bem importante não sei se está visível aqui para todas as pessoas para a gente pensar um pouco a diferença a gente ficou aqui todo mundo muito impactado mas para a gente entender no organograma do governo de Santa Catarina como está organizado as políticas para as mulheres então hoje nós temos a Secretaria Estadual a Secretaria do Estado de Assistência Social Mulher e Família dentro dessa secretaria são quatro políticas então nós temos a política de assistência social a política de segurança alimentar a política de habitação e a política de direitos humanos dentro da diretoria e essas políticas elas estão em diretorias então dentro da diretoria de direitos humanos nós temos quatro gerências então nós temos a GCAG que é a gerência de políticas para criança adolescente e juventude a GERI que é a gerência de políticas para igualdade racial e imigrantes a GEPD que é a gerência de políticas para pessoas com deficiência e idosos temos uma ouvidoria que acolhe as demandas do Disque Sem dentre outras demandas e nós temos a GEND que é a gerência de política para as mulheres e direitos humanos então hoje a gerência de políticas para as mulheres ela não é exclusiva de políticas para as mulheres nesses direitos humanos estão todas as outras políticas que não estão na nomenclatura das outras gerências exemplo população em situação de rua tráfico de pessoas enfim todas as outras demandas afetas a direitos humanos que não cabem então para a gente contextualizar como é a organização em Santa Catarina pode passar e aí esse ano nós lançamos um guia para a criação de conselhos municipais dos direitos da mulher na verdade já tinha um guia de alguns anos atrás eu acho que eu acho que é da tua gestão inclusive e aí nós reencontramos ele a secretária veio na verdade culminou na demanda e muitas frentes assim o conselho já estava articulando a questão do curso de formação de conselheiras nós víamos a necessidade de ampliar o diálogo com os municípios e ainda que nós atualmente nós temos oito APMs no Estado então para a gente pensar hoje nós temos oito organismos de política para as mulheres no Estado sendo apenas um uma secretaria que é o de Lages e aí o que a gente pensou como que a gente pode fazer está tocando as questões do curso o curso aconteceu está indo em diante e como a gente pode se aproximar e fomentar o diálogo com os municípios de um lugar também que é bem importante falar enquanto gestão porque o que acontece a sociedade civil enfim os municípios nós temos mulheres organizadas em todo canto desse Estado mas é muito importante que nós mobilizemos a gestão para pensar a respeito disso então foi desse lugar que a secretaria e ali através da gerência a gente pensou em articular esse lugar do Estado colocar esse diálogo claro falando com a sociedade civil mas também de certa forma de uma sensibilização dos gestores e gestoras para a temática pode só voltar rapidinho consegue voltar a gente foi perguntando está indo ao invés de eu quero o anterior o segundo apresentação toda boa tarde para todos é em cima desse isso é bem esse porque tem o sumário e o que acontece então a cartilha aqui a gente tem vários pontos a proposta foi uma linguagem muito acessível que a gente pudesse sensibilizar a respeito do tema mas ao mesmo tempo trazendo tópicos muito importantes sobre a relevância do conselho e aí a partir disso nós propomos e aí aqui tem uns prints e uns trechos da cartilha mas a gente foi propondo o diálogo e aí até vou elencar aqui um pouco os temas para que vocês possam conseguir compreender qual foi a a didática qual foi a forma que a gente pensou para trazer e aí uma outra questão que pega muito e que sempre nos vem como nós vamos fazer a legislação então nós também trouxemos uma proposta de minuta uma minuta de um projeto de lei para a criação de conselho também uma minuta de regimento para que a gente possa pensar a partir da realidade dos conselhos como melhor organizar um conselho claro cada município vai considerar a sua realidade atualmente nós temos 34 conselhos que nós temos catalogados contudo nem todos estão em funcionamento então inclusive a gente retoma lá no final da cartilha a gente tem uma uma frase que a gente faz chama a importância da reunião a importância de não deixar o conselho morrer porque às vezes a gente consegue começar o conselho mas exatamente por conta da dinâmica e aí sociedade civil gov reuniões afins não consegue até mesmo quem está dentro dos órgãos governamentais eu sou servidora de município e já estive em conselho então mesmo representando às vezes você tem uma dificuldade de fazer essa articulação dentro do conselho sociedade civil ainda mais porque é um trabalho voluntário então a gente trouxe inclusive essas estratégias lá no final da cartilha para a gente pensar como não deixar o conselho morrer e aí quais são os tópicos aqui que a gente faz a gente traz uma apresentação e aí uma conceituação teórica pensando na importância da relevância que a Constituição Federal de 88 nos traz e nos respalda legalmente para a criação de conselhos a gente segue falando sobre o conselho estadual e a referência que é tanto no âmbito de organização periodocidade de encontro relevância das pautas o quanto tem sido importante o conselho estadual eu não quero aqui antecipar um pouco a fala da Rosaura mas que tem fomentado um fórum com os conselhos municipais e mais do que isso é um conselho que eu tenho muito orgulho de participar porque é um conselho que tem chamado os outros conselhos de direitos e é inclusive tem fomentado que os outros conselhos conselho estadual de direitos humanos da pessoa com deficiência do idoso conselho estadual de povos indígenas da população afrodescendente enfim o CEDIN tem sido esse conselho que tem chamado os outros conselhos também para o diálogo e aí a gente fala um pouco dessa relevância do conselho estadual e aí perguntas básicas assim é como perguntas básicas no sentido o que faz um conselho municipal quem pode participar de um conselho o que é necessário para a criação desse conselho o que diz a legislação a respeito eu tenho vontade eu tenho pessoas essa foi até uma sugestão da estagiária eu tenho vontade eu tenho pessoas como é que eu faço então eu acho que é um pouco isso e aí a gente sugere a criação de uma comissão e aí de um grupo de trabalho enfim o que essa comissão pode fazer qual é a função desse grupo de onde vem os recursos para o funcionamento de um conselho qual a duração do mandato das conselheiras quem são as pessoas que integram esse conselho como definir essas atribuições qual a função da conselheira quem pode ser a presidenta do conselho qual a estrutura do conselho qual a base para funcionamento e aí retomando instrumentais para a organização inicial que também serve para que consiga continuar de certa forma e aí a gente sugere aqui as reuniões enfim penso um pouco a metodologia para elas e as comissões ou grupos e aí a gente traz enquanto anexo a minuta de um anteprojeto de lei modelo de regimento interno e aí a gente traz dois modelos enfim e aí para que possa minimamente dar um orientado e uma norteada nas ações pode passar aqui eu trouxe prints e trechos para a gente pensar um pouco da relevância do conselho e aí a gente vai trazendo o que a gente buscou falar foi de uma linguagem clara saindo um pouco da parte técnica o assistente social de formação mas saindo um pouco da parte técnica da gente pensar também saindo de uma linguagem que não seja acessível a gente não tem hoje essa cartilha física a gente tem digital ela a gente encaminhou para todos os municípios encaminha sempre que faz algum técnico de município contato conosco na gestão a gente sempre divulga essa cartilha entendendo por exemplo eu sempre trago o caso de Palhoça em que muitas das servidoras do município eram moradoras do município e parte do fomento para a criação inclusive a gente está retomando por aí partiu das próprias servidoras a criação do conselho municipal de direitos da mulher então aqui traz alguns trechos que vai falando a relevância da criação que é uma medida voltada para garantir na esfera pública políticas públicas de proteção e efetivação a gente também buscou e aí visualmente para que as pessoas também possam de alguma forma também sensibilizar então a gente trouxe ali tem várias mulheres montando um quebra-cabeça enfim algo que se torne interessante que a gente não fique maçante num documento que não facilite a leitura e aí aqui a gente fez inclusive a partir do sumário que eu apresentei temos o conselho municipal de direitos da mulher mas o que é um conselho e aí a gente até colocou duas mulheres conversando a respeito para que possa ser um diálogo porque essa é a proposta essa é a proposta que a gente consiga fomentar esse diálogo então com perguntas o que é um conselho de direitos da mulher o que vai dizer a legislação o que é necessário para a criação do conselho e aí eu acho que é uma coisa que é muito importante a gente pensar é o seguinte o conselho de direitos da mulher ele tem sido esse espaço em que muitas pessoas que estão organizadas em movimentos sociais em movimentos feministas em movimentos de mulheres negras LBTs enfim que elas podem de alguma forma estar tendo a sua voz ouvida na construção de políticas públicas por exemplo o conselho pode sim ser um espaço de consulta a respeito de anteprojetos de lei do município assim como em âmbito estadual passa inclusive nós temos pareceres excelentes do conselho hoje na gestão por exemplo eu sou a gerente 10 minutos eu vi uma voz obrigada deputada estou na gerência então eu estou na gerência e tem as estagiárias então às vezes quando a gente vai fazer um parecer enfim tem tanto o prazo para cumprir mas que a gente não consegue atender e fazer um parecer muito aprofundado a respeito por quê? por conta mesmo do corpo técnico do tempo e às vezes da expertise em relação a esse assunto o conselho tem sido muito parceiro em qual sentido? o conselho tem sido esse espaço em que a gente tem a comissão de normas legislação se reúne nós temos mulheres de diversas formações principalmente de diversas realidades mulheres diferentes locais de Santa Catarina que conseguem discutir e pensar a realidade de políticas para as mulheres catarinenses e consequentemente para toda a população então pode passar uma questão importante que a gente também buscou trazer é qual é a base para o funcionamento do conselho a realidade hoje e que muitos municípios nos trazem é sobre o sucateamento por exemplo não tem a equipe então vou explicar um pouco a gente traz a sugestão de ter a presidenta a vice-presidenta a primeira secretária segunda secretária isso pensando a nível de mesa diretora mas que minimamente tenha uma secretária executiva que seja no caso uma servidora ou alguém que vai auxiliar nas funções administrativas mas não só administrativas uma pessoa que tenha compreensão do que é direito das mulheres política para as mulheres preferencialmente a gente está falando aí de uma servidora que a gente consiga também não ficar trocando de tempo em tempo que a pessoa consiga assentar no tema e na relação com as pessoas alguém que tenha comprometimento com a causa e mais do que isso que essa pessoa possa ter uma estrutura que aí a gente está falando de um computador um telefone para contato com as pessoas que possa estar num lugar fixo em que caso as pessoas precisam se deslocar possam ir ao encontro dela então a gente vai elencando um pouco para pensar e retomar inclusive ser justificativa para quem precisa argumentar com alguém da gestão a respeito quais são as orientações que se tem para o conselho pode passar aqui está onde está disponível a cartilha depois que eu vi que a secretária colocou poderia ter colocado aqui o QR Code mas minimamente hoje para a gente localizar onde consegue encontrar está no site da secretaria então no site da secretaria de assistência social mulher e família nós temos a página de direitos humanos dentro tem um link para a gerência das mulheres e está lá a cartilha disponível de qualquer forma também já vou repassar aqui para a Paola para a gente minimamente divulgar mas para que todas possam acessar sempre quando necessário o material também está na internet aí disponível a Rosaura citou a gente não tinha combinado eu e a Rosaura mas eu acho que é muito importante a gente pensar eu acho que é o nisso não é que todas as vozes sobre a importância da gente pensar a política para as mulheres aqui no estado da gente construir política fundamentada amparada com equipe com corpo com pessoas e eu acho que a gente pensar também passa por esse provérbio africano que é se quer ir mais rápido vá sozinho se quer ir mais longe vá em grupo então eu acredito que os conselhos são esse importante espaço agradeço imensamente são esse importante espaço agradeço imensamente a oportunidade de troque o convite me coloco à disposição de antemão já dou um spoiler que nós estamos nessa mesma perspectiva para construir um passo a passo de conselhos de direitos humanos também pensando que nós não temos no estado então a gente construindo essa cartilha para fomentar novamente agradeço aí a escuta à disposição até obrigada Débora passando agora então a palavra para a Rosaura pacto estadual Maria da Pen e planos municipais de políticas para as mulheres boa tarde boa tarde estão aqui ainda? acho que a gente eu como médica já diria ai meu Deus a saúde como é que está a nossa aqui sentada há tanto tempo mas é que a gente tem pouco tempo para ficar sempre a Carla reunindo então a gente tem que estar nesse espaço e ocupar o máximo possível mas eu quero agradecer de novo já que eu estava na primeira primeira saudação a dizer o quanto é importante a gente estar aqui reforçar que cada uma que é um potencial militante e militante quer dizer potencial de transformação potencial do lugar onde está porque não tem nenhuma mulher que não reverbere dentro de si e dentro da própria casa e que não reverbere também nos lugares onde ocupa e que a gente ocupe mais lugares e que esses lugares tragam mais mulheres e que essas mulheres venham com gana de transformar a sua realidade de mais gente porque tem que ter mulher com muita coragem mas tem que ter mulher com muita vontade de transformação porque se essas mulheres forem as conformistas e que nós vemos às vezes em câmaras de vereadores as mulheres que cuidam só da causa animal e deu não é que a causa animal não é importante mas todas as causas daquelas cidades são importantes principalmente se é uma mulher que está ali à frente portanto ela tem que levar as mulheres junto se não não nos serve então só para a gente lembrar disso e eu falo também de um lugar há pouco tempo atrás como procuradora adjunta do município de Porto Belo onde lá eu fui vereadora então eu também estou muito à vontade em falar com as procuradoras aqui também e que a gente pode dentro das câmaras e dentro dos conselhos e na gestão fazer a diferença mas também podemos passar simplesmente como mulheres que passaram por uma gestão mas lá não deixaram nada de construção para transformação para as mulheres a gente também pode passar pelas câmaras a gente também pode passar pelos conselhos e a gente também pode passar por gestão simplesmente para pedir um banheiro feminino a gente também pode passar depende de qual é o lugar que eles estamos então essa transformação não é só porque temos uma mulher fisicamente ou que se coloca como mulher no gênero são mulheres que transformam mulheres mulheres que querem transformar uma sociedade patriarcal em não patriarcal senão não são as mulheres não fazem essa revolução então não adianta a cota não adianta nada disso se botarmos uma mulher que não nos representa e que pior trabalha com dinheiro público para transformar as mulheres em mais cativeiro e isso também está cheio é sobre isso então eu queria falar do Cedim quero fazer um convite já de antemão do spoiler do ano que vem nós vamos fazer bodas de prata o Cedim é um dos primeiros conselhos estaduais de direitos do Brasil não é o primeiro mas é um dos nós vamos fazer 25 anos e até já peço a casa porque nós vamos pedir alguns convites aqui para fazermos audiências com reverência a um conselho estadual dos direitos das mulheres em Santa Catarina fazendo 25 anos em reverência a um conselho que passaram várias mulheres e que fizeram a transformação dentro daquilo que é possível e injuriadas daquilo que não foi possível mas que elas estão injuriadas ainda e que elas então transformam então o ano que vem eu convido a todas que estão aqui e todos os outros que virão porque nós vamos fazer uma solenidade institucional muito importante dos 25 anos do CEDIN em Santa Catarina então a gente tem que ocupar o espaço e dizer é solene é fundamental e nós vamos exigir uma solenidade de premiação trazendo as antigas presidentas as outras conselheiras e todos os conselhos municipais que quissá saiamos dos 32 34 para o ano que vem a gente fazer uma bela de uma festa com muito mais conselhos municipais nessa festa do CEDIN e aí quem sabe os aniversários dos conselhos municipais também estejam nessa pauta nossa pode passar Paulo e saindo deste lugar o que me coube aqui é falar um pouquinho do pacto Maria da Penha também uma novidade Santa Catarina por mais secretária Maria que seja não tão utópica mas nós temos coisas importantes nós temos o único observatório até agora nós temos aqui que agora está reverberando nós temos aqui um pacto Maria da Penha que é um pacto com várias entidades organismos para como o pacto diz uma proposta de diminuição da violência diminuição da violência para chegar a uma erradicação mas que para isso como o pacto diz cada membro cada signatário tem que fazer a sua parte quando a gente elege um governador quando a gente elege um prefeito uma prefeita a dotação orçamentária lá está é lá que a gente diz a chave do cofre senhores e senhoras está com você aí as outras entidades por exemplo o conselho de direitos que tem deliberação e consultivo e fiscalizador como a sua lei o prevê tem este papel de sim fomentar e ficar fiscalizando nós temos o judiciário que faz parte também temos as universidades nós temos a defensoria pública mas cada órgão tem a sua premissa tem a sua responsabilidade e tem o seu lugar mas para erradicar e para diminuir a violência todos esses órgãos são necessários e todos os demais então o pacto Maria da Penha ele vem nessa toada então ele foi assinado no penúltimo governo em 2015 podemos passar e ali estão os membros signatários do pacto todo nome pacto quer dizer é um acordo nós temos que chegar em algum lugar e nós temos que planejar para chegar nesse lugar qual é o pacto que nós queremos em Santa Catarina queremos chegar em zero de violência tenho certeza disso mas como a gente chega até lá com quem qual vai ser o planejamento qual vai ser o orçamento para que isso aconteça de fato para isso a gente precisa organização e precisa de entes todos eles em separado ninguém vai chegar nessa erradicação ou diminuição que seja da violência e de todas as violências nós não estamos falando de feminicídio só nós não queremos mais e lembrar que a metade das mulheres que sofrem estupro são crianças e que muitas dessas engravidam e que a partir dessa gravidez elas não acessam o direito ao aborto legal então é tudo isso que a gente está falando e fora as violências que no decorrer do que acontece na primeira violência até chegar no direito é muitas e muitas outras violências ao ponto de algumas desistirem quem são os signatários do pacto Maria da Penha está ali o governo do estado falei que a chave do cofre está onde o governo do estado não adianta fazer política própria de intenções pensões sem planejamento e dotação não adianta onde vai como é que vai ser na educação na saúde no estado como que é casas abrigo como que é como que faz tem que ter planejamento nenhuma de nós está aqui se não tivesse planejado está aqui isso é básico não é segunda-feira detalhe como é que a gente está aqui planejou planejou executou fez pensou é assim tudo qualquer ação tem que ser feita política pública muito mais lá nós temos a FECAM a Janice já foi a FECAM a Federação dos Municípios é fundamental porque temos que atingir o estado inteiro então a federação está lá nos municípios junto com os prefeitos prefeitas vereadores então é fundamental que esteja junto até porque essa política chegue nos territórios diferentemente a mesma lógica de diferenciação de diminuição da violência mas em cada lugar é diferente como nós vamos fazer então precisamos da FECAM o Ministério Público por quê? o Ministério Público é aquele que tem que valorizar e tem que defender a Constituição os direitos cada órgão tem o seu lugar por isso que muitas vezes quando os outros dois entes não trabalham ou não estão valorizando a lei por exemplo a lei Maria da Penha o Ministério Público tem que entrar em ação se não é no Legislativo não é no Executivo tem o Judiciário e é para isso que nós estamos numa democracia para que a gente tenha três órgãos três lugares e três instituições que se olham mas que tem suas responsabilidades e quando precisar acionam demais porque senão seria um só decidindo tudo e quem diz que esse tudo é o que a gente quer principalmente para nós que não ocupamos lugares de espaço de poder que são as mulheres que até aqui nós só falamos disso Defensoria Pública está ali e a Defensoria Pública em geral mas tem o NUDEM que é a Defensoria Pública com o núcleo da mulher fundamental Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa com certeza porque é onde estão as leis e é onde também fiscaliza o Executivo porque também é um órgão fiscalizador com audiências e com tudo mais então é fundamental que esses entes todos estejam ali ligados para que esse objetivo de diminuição das violências e garantir a Lei Maria da Pen em toda a sua extensão e não só no crime e não só na punição e não é para colocar só os homens lá e aí depois o professor vai estar trazendo aqui também outras experiências de trabalho com também essas pessoas que são da sociedade estão ali e vão ser devolvidas à sociedade que são os homens agressores e os demais homens que precisam não ser agressores e precisam aprender vamos lá os objetivos aí é o objetivo geral como já falei que é enfrentar em primeiro lugar para enfrentar diminuir e talvez um dia erradicar pode ir ali tem todos isso tem também é só procurar está dentro da página do CEDIN tem o Pacto Maria da Penha em todos os seus nuances e nós temos uma comissão dentro do CEDIN específica sobre isso o CEDIN trabalha bastante em várias comissões e é uma dica não dá para toda a plenária se reunir nos conselhos municipais o tempo inteiro todo mundo dividam-se especializem-se dentro nós temos leis lá nós temos uma comissão só de comunicação outra só de leis e legislação que é onde a gente faz as consultas de leis e de propostas diminuta de lei também porque não o CEDIN ou porque não os conselhos fazerem propostas para as câmaras para as procuradoras porque não e a terceira a gente tem também essa que é do Pacto Maria da Penha que é um pacto que trabalha para além do CEDIN a gente chama para as reuniões os demais entes e é um processo difícil mas estamos trabalhando estamos indo e eu acho que importante também dizer aí tem todas as os objetivos secundários de como a gente tenta chegar no enfrentamento o que é o Pacto Maria da Penha em principal é uma rede de enfrentamento não adianta a gente trabalhar eu sou médica lá dentro da saúde enfrento isso e quem é assistente sabe quem é professora também quem está lá na delegacia também sabe todas nós sabemos não tem lugar onde não tem violência mas como a gente consegue trabalhar em conjunto para chegar nesse ponto de tentar a diminuição e olhando todas as violências com as suas nuances que já foram bem colocadas recorte de gênero recorte de classe recorte de raça e a gente precisa estar olhando dessa forma porque senão a gente não vai conseguir olhar a especificidade e a especificidade é o que tem que dar a demanda e não ao contrário não é nós que temos que dizer como se faz é a necessidade tem que trazer isso para dentro do conselho para dentro das câmaras de vereadores para as procuradorias continuando e aí os eixos estruturantes aí nós temos dois minutos várias nuances e prerrogativas do próprio pacto continuando a gestão do pacto tem que ser como o GT do observatório que o observatório que também foi um fomento do próprio pacto não deixa de ser um fomento do próprio pacto porque é um instrumento de possibilidade de diminuição porque tem os dossiês e tem os diagnósticos mas também sozinho não vai mudar tem ali os números mas o que a gente faz com eles e aí vem as redes de enfrentamento e é o que a gente tem de proposta para as procuradorias e também para os conselhos é levem o pacto Maria da Penha nos seus territórios e façam ele ser municipal Laje já tem Joinville já tem e daqui a pouquinho a Celinha e todo o conselho com o DIN vai estar assinando o conselho o pacto Maria da Penha municipal em Florianópolis também isso é uma tarefa e a outra tarefa que nós todas temos enquanto conselhos é temos que ter planos de políticas públicas Estado de Santa Catarina não tem um plano de política pública nem para poder fiscalizar nem para dizer não está funcionando não tem nem no papel que já é difícil porque a gente sabe que tem um monte de lei que não sai do papel mas nem no papel então isso é um fomento nós estamos lá e a Débora sabe e a gente tem muita parceria com a Débora mas a gente entende que a gestão não está imbuída de trabalhar isso quando coloca por exemplo uma gerência quando a gente já teve coordenação e nós nunca chegamos a ter uma secretaria então a gente tem que entender em que lugar nós estamos falando e como que é a importância deste tema sobre 52% da vida das pessoas da sociedade que são as mulheres quando não nenhum plano de políticas públicas nós temos no estado de Santa Catarina essa é uma reivindicação e é que de novo Florianópolis está revisando já fez a revisão do seu plano a segunda revisão e nós não temos nem no estado escrito então é uma luta que nós temos que fazer e vocês nos municípios portanto uma dica conselho tem que ter trabalhos efetivamente de fiscalização e de trabalhos que mudem eu entendo que a gente faz sororidade faz roda de conversa a gente trabalha é importante se abraçar mas tem que ter política eu já estou terminando e a última coisa que eu queria pedir para vocês e aí é um apelo para as procuradorias se nós temos quase eu perguntei isso para a Luciana Carminati quantas procuradorias da mulher em pouco bem menos do que 25 anos nós temos no estado de Santa Catarina em 295 está chegando a 100 quantos conselhos municipais de direitos das mulheres nós temos 30 e poucos e olha lá que a maioria não está funcionando portanto eu tenho um apelo às procuradoras não tenho medo do controle social vão fazer nas suas cidades vão ajudar as mulheres se organizarem e vão fazer os conselhos municipais não adianta a gente ter 100 procuradoras e não ter nenhum conselho naquela cidade esse é meu apelo a vocês trabalhem em conjunto porque lá dentro da Câmara Legislativa muitas vezes não estão as mulheres que mais necessitam mas talvez no conselho esteja então tragam essas mulheres quanto mais do território mais vulnerável melhor vai ser para todas as mulheres então é nesse fomento eu peço para todas que não tem procuradorias que tenham mas as que tem no mínimo tenham conselhos paritários junto com elas Obrigada Obrigada Rosaura muito importante essa tua última chamada aqui porque se temos três vezes mais procuradoras do que conselhos é alguma coisa que nós estamos deixando para trás e a gente precisa andar em coletivo para avançar na luta das mulheres então acho que é bem importante também esse chamado Ricardo agora é contigo eu aviso também conforme o tempo nós vamos fazer sorteio de cinco livros da Antonieta de Barros as crônicas dela tá Obrigada boa tarde boa tarde a todos e a todas primeiro gostaria de agradecer pelo convite e dizer que é uma honra e um privilégio estar aqui numa mesa de mulheres discutindo os direitos das mulheres queria dizer que senti que a professora Tereza Kleba que é uma referência para mim teve que sair quero dizer que eu vou tentar ser bem objetivo porque o tempo é curto e imagino que vocês também devem estar cansados e cansadas assim gente o que eu venho trazer aqui para vocês eu fico pensando como que eu posso despertar através da minha fala a sensibilidade para olhar para os homens não só os homens autores de violência denunciados nas delegacias mas os homens como um todo porque a luta pelo enfrentamento das violências contra as mulheres é uma luta de todos nós e quero falar primeiro antes de entrar nessa questão de um conceito de qual violência a gente está falando qual é o conceito de violência que a gente está falando porque muito me preocupa a gente ficar em cima só dos dados das delegacias e enfim das pessoas que efetivam as denúncias eu acho que no meu entender a violência contra a mulher está encarnada em todas as instituições nas práticas institucionais também está encarnada nos homens lógico mas é importante a gente poder perceber que o fato por exemplo que foi tocado aqui sobre a questão da licença paternidade e licença maternidade por exemplo isso já atribui o que a gente compreende como uma nacionalidade hegemônica o fato do homem ser dispensado para prover e a mulher ser contida para cuidar tema da redação do Enem então é importante a gente perceber que a violência ela não está só lá dentro da delegacia não está só no judiciário e também não está só nos dados feminicídios que para mim não são reais eu acho que os dados são mais porque tem mulheres que não estão ali a gente tem ainda muita dificuldade de ter clareza realmente de quais são os dados verídicos com relação às violências bom eu vou entrar porque um pouco já deu uns 15 minutos já passou o meu tempo eu trabalho já há 20 anos na prefeitura do Lumenau trabalho com grupos de homens a gente começou lá antes da lei Maria da Penha trabalhando com homens através de homens que eram convidados para participar de grupos reflexivos e esse trabalho surgiu porque uma mulher foi assassinada lá em 2003 e eu fui averiguar o prontuário de atendimento e percebi que a equipe não tinha feito contato telefônico com o homem não tinha chamado para atendimento não tinha feito visita domiciliar não tinha participado de grupo e aí eu pensei poxa se tivesse um espaço onde esse sujeito conseguisse pensar sobre a tensão que estava vivendo talvez não tinha cometido esse assassinato então o objetivo do trabalho com os homens é muito além de ter esse olhar punitivista mas é também de prevenir com que esse sujeito continue reproduzindo outras formas de violência e em outros relacionamentos possíveis um dado que a gente sabe aqui foi apresentado pela pela Anne doutora Anne e que diz que mais de 80 basicamente 80 e poucos por cento das mulheres não tinham registro boletim de ocorrência das mulheres que sofrem feminicídio no estado então a gente também precisa entender gente que tem uma coisa muito errada o que que acontece que as mulheres não conseguem chegar até um espaço para denunciar quais são os elementos que contribuem para que as mulheres não vão numa delegacia não procurem um serviço não procurem uma ajuda para enfrentar aquilo que vivem o medo de ser assassinada a insegurança na rede de serviços qual é o vínculo que essa mulher tem nos CRAS nos CREAS na unidade de saúde porque é preciso a gente poder conversar e falar de qual é a rede de proteção que as mulheres têm e como a gente pode fortalecer essa rede porque essa é uma forma de enfrentar os feminicídios bom vamos lá então lá em 2003 a gente começou a atender os homens em 2004 a gente começou com grupos já reflexivos de homens através de uma lei municipal que em Blumenau foi aprovada lá em 2001 que instituiu uma casa-abrigo de proteção às mulheres em situação de risco de morte e essa mulher que então foi assassinada lá em 2003 tinha ficado 124 dias na casa-abrigo então quando ela saiu junto com seus filhos ela foi assassinada pelo marido mesmo com um afastamento do lar que tinha recebido uma medida judicial de afastamento e essa lei está em vigor até hoje então esse é um elemento central que coloca Blumenau como referência nacional no campo da atuação com homens porque essa legislação teve também a previsão já detender os homens então a gente tem esse amparo legal e também essa mesma legislação tem a casa-abrigo tem um centro de apoio que lá em 2014 foi diluída nos PAEFs que funcionam dentro dos CREAS centro especializado de assistência social e também o atendimento aos homens é realizado dentro dos CREAS hoje em Blumenau bom vamos lá pode passar são grupos reflexivos gente então a proposta é possibilitar espaços de reflexão onde é que os homens também consigam ressignificar a sua forma de poder existir enquanto pessoa e isso só se faz através da produção de vínculo bom vamos lá aqui alguns objetivos mais específicos mas no geral para atuar com grupos reflexivos com autores de violência ou até mesmo para enfrentar a violência contra a mulher não necessariamente com autores de violência porque todos os homens são autores de violência inclusive eu eu não posso me distanciar do fato porque eu sou construto desse mundo e o machismo é algo estrutural é simbólico é institucional é subjetivo tá tá encarnado na gente tá então é necessário também poder me ver nesse processo né e para enfrentar para trabalhar com homens né nessa perspectiva é imprescindível que esses facilitadores compreendam os direitos das mulheres compreendam as lutas das mulheres numa perspectiva dos feminismos e aí eu acho que esse é um dado assim que eu considero fundamental não dá para estudar masculinidades e trabalhar com os grupos reflexivos porque muitas vezes acaba nesse espaço reforçando padrões extremamente ainda machistas tá pode se passar bom dentro dos grupos sempre há temas que são discutidos esses grupos são abertos em Blumenau aqui em Florianópolis o Ágora tem grupos que são grupos fechados que é um grupo que eu esqueci de falar mas eu também faço parte do NUSSERG que é o núcleo de gênero a qual a Tereza e a Luciana e outras professoras também coordenam aqui na UFSC e também faço parte do Marges que o Adriano coordena que foi meu co-orientador da tese de doutorado assim gente são diversos temas que a gente discute mas é imprescindível pensar que a gente trabalha através de uma perspectiva a perspectiva da educação popular então se trabalha com as demandas dos sujeitos a gente trabalha a questão da violência a partir das demandas dos sujeitos então vamos discutir por exemplo os crimes contra moradores de rua e fazendo aí uma conexão com a construção das masculinidades então é discutir classe é discutir raça vamos lá pode passar vamos lá os encontros com os grupos são semanalmente e eu também considero importante a gente tem quatro grupos presenciais um grupo pelo MIT porque foi uma herança da pandemia mas são homens também que às vezes são caminhoneiros viajam então como a gente tem um olhar também inclusivo a ideia é poder pensar que a gente tem que acolher e olha grupo seja de homens ou de mulheres só se faz a partir da produção de vínculo não faz grupo porque grupo reflexivo não é palestra não é um lugar que você vai lá falar não é uma roda tem que ter um café é imprescindível que as pessoas se sintam acolhidas naquele espaço então o olhar da imposição por si só já é uma violência então a gente tem que tirar a nossa roupagem punitivista e eu não estou dizendo que os homens autores de violência não tem que ser punidos tem que ser punidos na forma da lei mas eu enquanto assistente social da política pública da assistência social enquanto psicólogo enquanto psicóloga enquanto servidor público não é o meu lugar se eu quiser punir eu vou trabalhar no judiciário vou fazer um concurso público como promotor de justiça como juiz aí lá eu vou colocar uma pena para aquele sujeito e eu não estou falando que os homens não tem que ser punidos tem que ser punidos sim mas o lugar de fala é o lugar de política pública a gente está com um projeto de lei aqui que a deputada tem conhecimento enfim para normatizar e regulamentar esses grupos reflexivos aqui no estado e a nossa preocupação é que esse grupo também não seja um faz de conta que faz o cara não seja empurrado para lá para participar de dois encontros e é um grupo reflexivo umas, duas ou três palestras não é um espaço de visitação por isso que o grupo aberto que Blumenau tem essa metodologia lógico a gente se alimenta da educação popular de Paulo Freire se alimenta também do construcionismo e das teorias feministas mas a gente pensa o grupo aberto como uma forma de acolhimento porque nem todos os encontros aquele homem vai conseguir vai ter momentos que pode ser que tenha um problema de saúde pode ser que tenha alguma questão do trabalho então a gente também flexibiliza lógico que se ele faltar em três encontros ele vai ser comunicado o judiciário por exemplo que ele não está vindo mais 11 minutos como? 11 minutos a equipe técnica é heterogênea então é importante ter profissionais tanto homens como mulheres na condução da facilitação psicólogos assistentes sociais pessoal do direito da pedagogia enfim a questão é importante pensar na parceria com o judiciário embora Blumenau até 2014 ele não tinha nenhum homem encaminhado para o judiciário tem um estudo da dissertação mestrado que traz um banco de dados a respeito do perfil desses homens lembrando que agressor não tem perfil autor de violência não tem perfil o perfil é o homem então qualquer homem é um potencial para ser um agressor é importante também deixar claro que o fato dos homens encaminharem o fato do judiciário encaminhar os homens para a política de assistência não quer dizer gente que a gente está fazendo o serviço do judiciário a gente está só utilizando uma estratégia de chegar até esses sujeitos e trabalhar uma questão de busca ativa de sensibilização de construção do vínculo para fazer com que eles consigam perceber que na violência todo mundo perde e conseguir e conseguir fazer também assumir a sua responsabilidade enquanto autor de violência agora para fazer isso só se faz através da construção de vínculo pode se passar então conceitos importantes que a gente tem que ter eu já coloquei algumas questões aqui que eu acho que são imprescindíveis e é lógico que a gente sempre tem que amadurecer sempre tem que continuar estudando por isso a questão dos núcleos de gênero que são fundamentais a questão da linguagem tem alguns autores que trabalham a questão do espaço físico a roda de conversa a postura que a gente se coloca diante do outro todo mundo sentado por exemplo isso já é um olhar que pode ser ali acolhedor ou não então para atender as mulheres que estão em situação de violência também então se usa uma mesa redonda ou senta do lado se chama pelo nome então são questões que são importantes bom pode se passar então o grupo não é aula não é palestra usa metodologias ativas é importante pensar que é uma atividade tem que se preparar então não é pega a pasta e vai lá e faz o grupo não tem que ter um planejamento tem que ter uma avaliação depois também a gente faz também uma escuta com esse homem às vezes até mais de um atendimento que a gente chama de entrevista de acolhida e assim eu considero que é preciso parar de secar o chão com a torneira aberta eu sou um profissional e uma pessoa sou pai também e assim gente sempre quando uma mulher sofre qualquer tipo de violência a pergunta que a gente tem que fazer é o que a gente não fez tá esses dias uma mulher foi estuprada 10 horas da manhã lá em Blumenau numa rua do centro eu fico pensando assim o que as mulheres sentem ao andar na rua quanta coisa já não deixaram de fazer porque não tem o direito de ser gente e não é possível que eu venha para o mundo como esse e não faça nada então que a gente não seja só espectador da história que a gente também faça história então enquanto homem eu me sinto na responsabilidade de despertar esse olhar também não só nos homens mas nas mulheres também porque há uma resistência muito grande inclusive das assistentes sociais em trabalhar em acolher os homens por ter esse olhar meramente punitivista que contribui muito tá muito para essa situação sólida que são os dados da violência contra a mulher acho que deve ter mais alguma coisa mas eu não vou mais passar porque isso é só uma foto de um dos grupos presenciais certamente vocês ficaram com bastante dúvidas porque tem coisas assim que também eu não pude falar mas eu me coloco à disposição a deputada aqui o pessoal tem meu e eu falo só eu falo em nome da da CEMUDES esqueci até de falar depois de ser filmado eu vou ser demitido falo em nome da CEMUDES da Secretaria de Assistência Social Desenvolvimento Social Lumenau e quero dizer para vocês que há 20 anos trabalhando com isso todos os secretários que lá estiveram preservaram esse trabalho com os homens então acho que atravessou também uma questão política partidária e se tornou uma política pública de efeito agradeço pela oportunidade e é isso aí gente estamos juntos obrigada Ricardo nós temos um projeto de lei tramitando aqui na casa já passou em duas comissões que é dos grupos de homens autores de violência passou em duas comissões tem que passar na terceira para ir para o plenário e um fator que eu acho que é bem positivo que é a reincidência como diminui a reincidência dos casos de violência contra a mulher altíssimo então é muito positivo e também temos um outro projeto de lei que eu apresentei aqui também os dois são de minha autoria que é da justiça restaurativa para atuar nas escolas com a mediação de conflitos essa semana nós tivemos um debate muito bom tem um núcleo catarinense que discute isso nós temos os nepres nas escolas estaduais e a gente precisa atuar para que o diálogo aconteça a cultura da paz aconteça então a metodologia dos círculos é muito positivo esperamos que a gente consiga aprovar os dois projetos e virar a lei em Santa Catarina tá bom então muito obrigada aqui e eu quero agradecer a mesa a Rosaura a Débora e o Ricardo nós estamos acelerando ah tem um vídeo do Cedim né muito legal vamos assistir o vídeo eu só quero dar um contexto do vídeo o vídeo foi a primeira ação mesmo que seja pequena e humilde do fórum dos conselhos municipais com a participação de várias conselheiras municipais e o conselho estadual então eu estou colocando aqui para vocês para dizer que as parcerias quanto mais unidas melhor elas vão ser feitas né então esse é um produto que a gente fez essa primeira experiência e foi muito bom e eu agradeço a Letícia que foi a que juntou todas essas falas em vídeos e deu nisso e foi bom tá ficou bonito mas olha deu trabalho né obrigada olá você realmente apoia o combate à violência contra a mulher então escuta o que temos a lhe dizer e reflita sobre isso o dia 25 de novembro é alusivo ao combate à violência contra a mulher essa data é celebrada no mundo todo com o objetivo de enfrentamento e eliminação da violência a luta pelo direito das mulheres sempre existiu e já conquistamos muito muitas mulheres estiveram antes de nós falando sobre direitos hoje sabemos que esses direitos são o mínimo que devemos ter como o direito a estudar o direito de trabalhar e o direito de votar se esses direitos estão garantidos em lei e essa igualdade prevista na Constituição Federal por que será que a gente ainda está aqui falando e lutando sobre isso entender a igualdade de gênero é o primeiro passo para entendermos porque ainda não temos os nossos direitos garantidos na prática se não há igualdade no tratamento entre homens e mulheres não há direitos iguais entre homens e mulheres obviamente sabemos as nossas diferenças nós estamos lutando apenas por respeito essa desigualdade ocorre porque a nossa sociedade ainda mantém viva a cultura do machismo da misoginia e naturaliza a violência contra a mulher você concorda com isso sim não por favor ouça o que vamos dizer a seguir e reflita sobre a sua resposta você conhece um homem que violenta a mulher as pessoas sabem disso e ele continua vivendo a vida numa boa tem colegas de trabalho amigos do bar do futebol os seus familiares todos cientes da situação e ninguém lhe diz que isso está errado isto é naturalizar a violência você conhece a história de alguma família que o pai abandonou mulher e filhos este homem refaz a sua vida facilmente porque não se importa com aqueles que deixou para trás ele pensa apenas em si próprio este homem não é julgado por ninguém isto é responsabilizar apenas a mulher pela criação dos filhos estas e tantas outras histórias acontecem em todos os lugares histórias como mulheres que recebem menos fazendo a mesma função ou mais que os homens mulheres assediadas em todos os lugares mulheres que sofrem preconceito apenas por serem mulheres ou por ser uma mulher fora do padrão tudo isso e muito mais é fruto do machismo e a consequência do machismo é a violência quando uma mulher sofre qualquer tipo de violência seja ela física sexual moral psicológica financeira ou política os seus direitos estão sendo violados uma mulher que sofre violência perde o seu maior poder e o seu maior direito o poder sobre a si mesma o direito de decidir sobre sua própria vida o direito de ter vida já que tantas mulheres perdem a vida por conta da violência e então o que você está fazendo para contribuir com o fim da violência contra a mulher que tal dar voz às mulheres espalhando esta mensagem e você mulher que está sofrendo violência lembre-se você não está sozinha nós estamos lutando por você e queremos você junto com a gente a união das mulheres é fundamental para o empoderamento de todas vamos juntas muito bom parabéns parabéns o Cedim teu nome Rosaura a todas as conselheiras parabéns ficou muito bom agradeço a mesa e a nossa secretária como tem viagem quer fazer uma fala professor eu vi sua palestra com muita atenção quero parabenizá-lo porque a gente precisa eu venho eu venho dessa situação eu tenho a secretaria da mulher e direitos humanos então a central de direitos humanos já está organizando esses grupos reflexivos meninas por quê? qual que é a importância? se a gente não cuidar deles hoje a gente salva a Maria para a minha prioridade sempre vai ser a mulher sempre mas se a gente não cuidar sentar que ele entenda cuidar desse homem ele vai fazer novas vítimas né então esse é ideal então professor eu depois vou pegar seu contato para a gente fazer algumas discussões porque só essa essa guerra gente não é só as mulheres precisamos dos homens também para esse para esse enfrentamento porque muitas pessoas às vezes falam assim meu avô batia na minha avó meu pai batia na minha mãe então isso é como se fosse uma naturalização e a gente precisa cortar derrubar então eu acho que a nossa geração as pessoas que estão aqui envolvidas são pessoas do bem que se preocupam com tudo isso que a gente precisa derrubar porque tem muitos deles que acham não eu não não fiz nada só dei um empurrão porque não consegue entender que é violência e vou dizer uma coisa quando eu participei da Operação Xamã que era para a gente circular buscar quem foram os agressores teve um momento que me chocou muito a gente parou numa construção uma construção enorme parou uns 10 carros da Maria da Penha polícia toda e fomos buscar o agressor aí quando ele veio ele veio assim eu fiquei chocada porque eu falei assim ele fez aí todo o engenheiro todo mundo ele é um homem trabalhador é o mais trabalhador que tem mas ele é agressor aí o que me chamou a atenção o desespero que me deixou um pouco que ele chama meu filho chama meu filho meu filho trabalha aqui comigo ele precisa aí não queriam me deixar aí eu demorei um pouquinho quando eu entrei o policiamento eu fiz peraí você já deu a voz de prisão não quero gritaria com ele precisa encaminhá-lo e avisar por que ele está sendo preso ele pensava que era por causa da ex-esposa mas era esposa atual que tinha denunciado então vocês entenderam então assim professor parabenizo porque é muito importante a gente precisa cuidar realmente porque se a gente cuidar e eles entenderem porque tem muitos que dizem assim não mas como é isso e aí eu acho que é um caminho que a gente precisa fazer porque assim quando eles começarem a entender e colocar eles para fazer palestra colocar eles para dizer olha eu fiz isso se aconteceu isso e aí ele vai chocar porque a gente precisa dessa situação porque se a gente falar só para nós não vai resolver era isso professor parabéns muito bom obrigado Ricardo então a Paola já fez o sorteio que deu alguns números eu vou dizer o número você olha na lista quem é para o livro 34 34 olha lá na assinatura 34 quem Camila está aqui Camila 62 saiu pula né claro 62 é Ani 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 Araquari Ani Araquari Araquari tá bom tá bom 16 Marli Garuva está aqui ainda não 41 Abelardo Abelardo quem que é 65 Lavinia Flávia Flávia então digam um número aí para nós substituir aleatório 27 munique valeu oi pega o último número da lista ali vamos ver quem que é o último para Natália Sheila Floripa Natália está aqui não então tá bom então aqui as cinco sorteadas e nós vamos para a nossa última mesa a procuradora da mulher de caçador a Lidiane Catani que é procuradora especial da mulher de caçador projeto de empreendedorismo geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade social bem-vinda agora Ivete Vargas publicitária nossa assessora também vice-presidenta do plena coletivo feminista vai apresentar a escola de mulheres Luciane Carminati e eu vou falar um pouquinho da Maria da Penha vai à escola então nossas três mesas aqui enquanto ela vai abrindo aqui eu quero só dar um exemplo aqui da mesa que antecedeu o depoimento de um homem autor de violência que participou dos grupos reflexivos durante um ano chegou no final desse um ano que eram doze encontros uma vez por mês grupos fechados com combinados inclusive um dos combinados é não pode falar lá fora o que se tem aqui dentro aqui é total conversa diálogo sem preconceito de nada então a gente fala tudo essa psicóloga me contando que esse homem chegou no último encontro ele pediu para permanecer porque ele disse que nunca ninguém falou sobre violência com ele e que ele cresceu num ambiente de violência vendo o pai bater na mãe e ele achava que era normal isso e aí um determinado momento ele é chamado para ir para a escola porque deu problema com a filha dele e ele vai para a escola e a professora começa a falar mal da filha falar mal, mal, mal só coisas ruins e ele diz assim para a psicóloga aquilo foi me dando nervosismo nervosismo que eu queria pegar ela pelo pescoço e aí eu lembrei dos grupos reflexivos eu refleti parei respirei contei até dez fui me acalmando me acalmando me acalmando consegui ouvir tudo o que a professora falou sem pegar pelo pescoço e depois a gente conversou então quando o Ricardo traz aqui a gente não está enfrentando só a violência doméstica acho que a legislação está trazendo uma condição de ressignificar o olhar do homem que é autor de violência para que ele não mude de mulher ele mude de atitude certo? então vamos batalhar para a gente ter esses mecanismos em todos os lugares mas eu vou passar Lidiane da mesma forma já sabe 15 minutos eu vou monitorando o tempo muito obrigada eu vou ficar de pé porque eu vou passar um slide enfim primeiramente quero me apresentar eu sou jornalista de caçador Santa Catarina meio oeste de Santa Catarina sou jornalista com especialização em moda sou fundadora do Instituto Nina Associação de Proteção Animal desde 2010 mantenho um abrigo com quase 130 cães na minha cidade depois que eu me elegi as pessoas pararam de ajudar absurdamente e hoje estou vereadora atuo apenas como vereadora empreendedora vou falar hoje sobre o porquê do empreendedora agregado à vereança está certo? mas gostaria de dividir com vocês que já fui vítima de violência doméstica respondi processo de cassação por fraude de cota de gênero supostamente que foi essa foi a alegação do processo conseguimos ser absolvidos na primeira e segunda instância e cá estou continuo no meu mandato sou a única vereadora da minha cidade a gente é uma cidade de praticamente 80 mil habitantes somos em 13 no legislativo de caçador e eu vou falar sobre empreendedorismo no legislativo que é uma nova pegada é a inovação dentro do legislativo municipal e por que não estadual a gente levar isso para frente gostaria de iniciar com um vídeo mas primeiramente eu quero cumprimentar duas pessoas que estão nos assistindo online que são um casal de cegos de São Joaquim que é o Zeno e a Luzia a esposa deles que foram as duas pessoas que me iniciaram nesse projeto então eu sou muito grata ao Zeno e a Luzia por dividir o conhecimento deles comigo e quero cumprimentar o pessoal do Condim e todas as pessoas de Caçador da AMA que é a Associação de Autistas da nossa cidade que inclusive eu trouxe alguns jogos do projeto nosso que nós vamos apresentar aqui agora e vou sortear um entre vocês tá certo então antes de iniciar a minha fala eu quero apresentar para vocês o projeto ao qual eu vou estar falando hoje aqui sobre o empreendedorismo no legislativo proporcionar as mulheres em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência doméstica uma fonte de renda e a oportunidade de recomeçar a vida são alguns dos objetivos de um projeto de empreendedorismo que está surgindo em caçador por meio da Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores denominado requinte a arte sustentável em madeira o trabalho está sendo liderado pela vereadora Lidiane Catani que está transformando o material de descarte das indústrias de madeira papel e celulose sendo uma delas a fita tuza em peças artesanais que poderão ser comercializadas posteriormente a iniciativa partiu de uma visita técnica feita pela vereadora a São Joaquim onde teve a oportunidade de aprender com Zeno e Luzia um casal de cegos que de forma brilhante confecciona peças artesanais através da fita tuza eu sou Nazaré Nogueira eu e a minha esposa Luzia Souza somos deficientes visual e moramos em São Joaquim há mais de 10 anos a gente trabalha com a fita tuza parte da nossa renda vem desse trabalho o projeto visa capacitar mulheres em todos os bairros de caçador a partir das artesãs que já estão recebendo treinamentos e serão multiplicadoras o requinte arte e madeira deve também beneficiar outros públicos uma das entidades que podem ser beneficiadas com este projeto é a associação Maria Rosa que atende mulheres vítimas de violência eu acho muito importante e é que a gente possa levar para a nossa associação também para trabalhar com as mulheres que precisam de algum incentivo alguma coisa que elas possam revender e tirar do seu sustento para a sua vida e seguir sua vida com dignidade há cerca de um mês o trabalho é intenso em uma oficina instalada na Câmara de Vereadores para a produção das peças a artesã Ivone Cucarolo fala da satisfação em contribuir com esta iniciativa eu penso assim se de 20 mulheres uma delas conseguir se sustentar digamos com o projeto a gente já é vencedor então nós estamos plantando uma semente que com certeza ela ela dará grandes frutos e eu estou muito empolgada e a gente se sente bem né você está fazendo artesanato e ao mesmo tempo contribuindo com esse projeto o projeto conta com parceiros importantes empresas que acreditam na ideia e auxiliam por meio de doação de materiais Carla Sunti representante da empresa Tedesco uma das parceiras do projeto fala a respeito isso é sensacional ver essa transformação que o artesanato faz com esses com esses materiais com essa possibilidade de você agregar valor a esse material além de ter um viés que a gente diz que é a questão da sustentabilidade que você está reaproveitando de uma forma enriquecedora o nosso papel e era um gesto inspirador de solidariedade e transformação social que este ambicioso projeto de empreendedorismo toma forma nas raízes da comunidade de caçador transformando muito mais do que a matéria prima da madeira em peças de excelente qualidade mas sendo um farol de esperança a quem procura um novo amanhã repleto de oportunidades e realizações isso aí gente eu vou pedir agora para a Paola passar o pdf coloque o primeiro o segundo a partir do segundo aí então eu participei no mês de agosto num evento do CEAP o outro por gentileza onde eu fiz uma exposição das peças esse aí no Castelmar era um evento do CEAP Brasil onde eu tive a oportunidade de mostrar para o governador Raimundo Colombo as peças e daí aqui no dia 6 de setembro a gente lançou o projeto lá na nossa cidade depois eu vou falar vou resumir as fotos depois eu vou falar sobre tudo isso que eu trouxe para vocês aqui então está a exposição a exposição ficou por uma semana no hall da nossa Câmara aqui a gente fez um talk show para falar sobre empreendedorismo feminino e social sustentabilidade identidade cultural e muitas outras que o projeto trabalha vamos passar para o próximo slide aqui então o projeto ele é tão inovador que ele ganhou repercussão no estado todo dei entrevista para a Record para a NSC TV pode passar por gentileza para a rede RBV Notícias da nossa região lá do Meio Oeste a seguinte aqui NSC para o programa do meu amigo Alcir Bazanella e ainda em setembro teve um evento da União dos Vereadores do Brasil lá em João Pessoa na Paraíba e eu trouxe o prêmio para Caçador por conta desse projeto fiquei entre as 50 vereadoras do Brasil como destaque por conta desse projeto e passando aqui aqui são peças desenvolvidas pela Associação de Autistas da nossa cidade é um outro viés do projeto que nós iniciamos ele a princípio desenvolvendo peças decorativas de luxo transformando então o lixo em luxo que depois vocês vão poder visualizar as peças são super requintadas e que tem um valor muito agregado então aqui são tudo peças educativas e pedagógicas que a gente está desenvolvendo através do nosso projeto de recuperação de resíduos sólidos uma vez que somos polo madeireiro e de papel e celulose a cidade de Caçador passando eu trouxe aqui estou com os jogos aqui depois eu quero ver ver se tem famílias que tem pessoas filho alguém da família que tem autismo eu vou sortear se tiver uma pessoa só vai ser essa pessoa que vai ganhar um dos jogos que a gente tem aqui aqui então está uma parceria que eu sou da causa animal então a gente está com 10 mil de conta para pagar e o tempo está correndo a gente fez uma ação em parceria com o projeto requinte a gente está doando uma bandeja maravilhosa um jogo de suplá acompanhado de porta guardanapo para que a gente possa sortear agora dia 24 de dezembro para a gente poder pagar a conta da clínica veterinária passando vocês sabem que o projeto é muito recente foi em setembro que a gente lançou mas mesmo assim a gente está inovando sempre então eu lancei mais uma proposta que seria árvore de natal para quem não tem condições de ter uma então através dos nossos descartes de madeira e de papel a gente está transformando em árvores de natal para quem não tem árvore de natal então agora dia 8 a gente vai estar com uma oficina na Tedesco que é uma das indústrias que nos fornece o papel para uma oficina com algumas colaboradoras que estejam interessadas em produzir essa árvore para a gente proporcionar essa árvore de natal na família delas então um projeto incrível e para fechar o próximo aqui está eu escrevi o projeto no prêmio da Fiesc eu passei na etapa regional e estou na estadual afinal é dia 6 de dezembro e eu vou levar o prêmio para caçador gente por que que eu me gavei tanto sabe por quê porque nós mulheres a gente tem que estar o tempo todo provando que a gente tem capacidade vocês viram a minha aparência e eu sempre fui muito julgada pela minha aparência as meninas ali falam ah sou preta sou gorda sou isso ou aquilo eu sofro preconceito tão bem então é para isso quando eu entrei no legislativo do meu município as pessoas diziam que eu ia lá para desfilar porque é jornalista especialista em moda o que que vai fazer no legislativo municipal isso aqui não preciso nem levar o prêmio para caçador para mim já mostrou para que eu vim eu digo que eu já deixei a minha marca no legislativo municipal de caçador a partir desse projeto e tantos outros que eu já fiz no meu município então eu quero que vocês realmente não nos façamos de vítimas nós podemos sim ocupar qualquer lugar desde que a gente esteja preparada não é porque eu sou gorda porque eu sou preta porque eu sou LGBT uma dessas porque a gente tem várias descrições mas sim porque eu tenho competência e aqui com esse projeto a gente quer dar independência financeira para essas mulheres porque a gente sem dinheiro a gente não é nada a gente precisa ter uma renda então nós temos que mostrar o caminho para que essas mulheres possam recomeçar e não estou falando 12 minutos já vou concluir e não estou falando somente para as mulheres porque o nosso projeto ele trabalha a inclusão social nós estamos falando de pessoas com todo tipo de deficiência inclusive o deficiente visual que foi quem me ensinou a desenvolver esse projeto incrível com as limitações deles eles nos entregaram muito mais então a gente não pode usar alguma diferença que a gente tem como bengala para se fazer de vítima nós temos que ter foco como uma águia e seguir o que a gente quer seria isso deputada até poderia dar mais mas enfim acabou o meu tempo muito grata pela atenção de vocês se você puder eu gostaria só de saber quem é que tem filho com autismo alguém que der a gente vai neto na verdade é incentivo eu acho que eu não vou saber te falar porque eu não sou profissional da área mas eu acredito que todos os jogos são jogos muito fáceis de lidar com eles eu acredito que depois a gente possa estar falando isso lá você pode pegar meu contato eu vejo com as professoras lá da associação para a gente fazer isso então três famílias três meu Deus quanto é de autista deputada você define quem é que vai ser a vencedora faça uma aí aí eu sorteio difícil eu coloco o nome a Josiane faz isso para mim ajuda pode ser aí pega o nome né pode pôr o nome ali sem problema pode pôr o nome filho ela vai fazer vai pegar depois a gente vai ter que sortear porque como não tem para todos né mas parabéns viu parabéns mesmo iniciativa muito legal bom agora então eu vou passar a palavra para Ivete Vargas a Ivete vai falar da nossa escola de mulheres alô oi boa tarde a todas muito obrigada pela disposição de vocês pelo tempo também de estarem conosco aqui até esse momento eu estou com a incumbência aqui de apresentar um projeto abraçado pela deputada Luciane Carminati que se chama escola de mulheres Luciane Carminati então o que que é a escola né do que se trata é um projeto de educação popular feito por mulheres comuns e não comuns as notáveis e não notáveis as com visibilidade e sem invisibilidade né de formação e organização coletiva de mulheres totalmente gratuito totalmente gratuito são cursos livres que estão na plataforma e que tem como objetivo gerar emancipação liderança ocupação de espaços movimento e avanço na luta de mulheres e mulheres é um projeto de amor de amor e não um amor aleatório um amor fugaz mas é volta por favor Paula é um projeto de amor a uma causa que é essa que nos une que faz a gente estar aqui também de união de vínculos e alianças é também um desafio um convite ao rompimento a tudo que limita e impede as mulheres de serem e estarem onde quiserem por favor Paola o nome por que ele tem o nome escola de mulheres Luciane Carminati a escola é um espaço a escola como a gente conhece imensamente plural e de possibilidades e a educação é caminho para a liberdade que todas nós precisamos estejamos em que idade estivermos em que momento em que lugar estivermos e exercício para a cidadania para enfrentar as desigualdades as mulheres precisam ter acesso ao conhecimento total e restrito e é essa proposição da escola por que tem o nome de Luciane Carminati algumas pessoas podem dizer que é autopromoção que é para promover a deputada mas não é nada disso é um desafio para ela também que para convencer ela a colocar o nome da escola olha foi muito argumento mas por que que é porque é um compromisso a deputada carrega mandatos e durante esses mandatos esse exercício desses mandatos ela se deparou com uma história de muitas mulheres de muitas mulheres e que abraçou muitas causas mulheres do campo mulheres da cidade da periferia as negras LGBT e o mandato representa muito isso e essa luta ter esse compromisso vai para além do mandato vai para além da eleição vai para uma luta de uma causa em comum que a gente tem com todas as mulheres então o nome é dado por conta disso para comprovar um compromisso que esse mandato e que essa mulher traz em toda sua trajetória de vida e toda sua dedicação na política é resultado é resultado dos vínculos das construções dos enfrentamentos da representatividade e também um desafio e posicionamento porque tem um elemento que é colocado para nós mulheres da humildade da modéstia a mulher sempre tem que ser humilde tem que ser modesta não pode fazer propaganda do que faz do que estuda do que pesquisa do que produz e também é um desafio então vou colocar meu nome porque também é resultado acho que isso é muito importante e é também um desafio para todas nós por favor Paola o símbolo por que tem um símbolo o primeiro porque representa a mandala e universalmente é reconhecido como símbolo da integração e da harmonia e é isso que é um dos propósitos da escola também também representa a ideia de aliança e de coletividade porque são vários tons as várias divisões em tons distintos simbolizam a pluralidade das mulheres e o dinamismo de múltiplos abraços também quer representar isso e além disso o símbolo faz alusão a um botão de rosa fechado simbolizando uma flor repleta da potência do desabrochar do ato de abrir-se ocupar espaço e expressar a liberdade reflete a ideia de revelar-se autenticamente conforme e é como se deseja ser por favor aqui é o site se você colocar no Google Escola de Mulheres Luciane Carminati a primeira que vai aparecer por favor aqui é a plataforma onde estão alocados os cursos livres e a gente está migrando para um site porque nessa plataforma não cabe todo o conteúdo que a gente tem disponível que a gente quer colocar e dispor para todas as mulheres então a gente está migrando para um site mas ainda é essa plataforma que funciona e são todos esses cursos que a gente já tem são oito cursos que a gente tem de mulheres que compartilham seus conhecimentos sua pesquisa seu estudo e a gente também tem a aula magna em que foi a ministra das mulheres que esteve aqui na Assembleia Legislativa que fez a aula magna conosco bem importante e aqui são as mentores as primeiras que aceitaram o desafio de abraçarem a causa que a gente apresentou o projeto eu abraço e sou voluntária e estou lá está aqui a doutora Anne por favor volta a Paula a Claudete que é vereadora a Fabiola que é doula a Maristela uma policial civil a Michele também que é doula e tem pesquisa e estudo na área da sexualidade o curso dela é genial tem a Raíssa que também é da moda que fala sobre padrões de beleza a Sayonara que é uma mulher que tem luta no movimento sindical uma sindicalista temos a Estel Estipe uma advogada de mulheres também que está aqui voluntariamente e compartilhando e elas também foram voluntárias no projeto gratuitamente compartilharam seus saberes por favor e a escola além de ser um espaço de formação e capacitação também servirá como fonte de pesquisa e interação o que a gente está propondo e vai ter lá no site além dos cursos gravados tem novos cursos a gente vai chegar agora no final do ano com 20 cursos tem mais 12 aí mulheres produzindo e colaborando tem cartilhas apostilas inclusive da justiça restaurativa do grupo de reflexivos de gênero artigos produzidos por mulheres também tem indicação de livros que são vários alguns em pdf prontos lá outros com sugestões de filmes também filmografia que fala sobre as mulheres teses produzidas pesquisas feitas por mulheres as boas práticas a gente tem vários modelos no estado de Santa Catarina que emancipam as mulheres tem vídeos e também a gente vai dispor um fórum para que as mulheres que participem da escola possam conversar e debater e propor próximo e até então desde março que a gente fez aula magna a gente já tem 613 alunas alunos e alunes porque tem homens também lá matriculados na escola isso é muito legal a gente já tem 64 certificados emitidos próximo e aqui é quem já fez o curso alguns depoimentos então eu quero compartilhar com vocês que quando a gente pensa no projeto a gente idealiza a gente pensa nos resultados também então a gente está muito feliz no mandato porque a gente já tem resultados efetivos eu quero compartilhar com vocês um áudio que nem a deputada ouviu ainda vou ver se eu consigo passar bom dia Maria Eduarda eu vou mandar um áudio porque eu estou no sítio e você sabe a correria como que é bom dia Maria Eduarda eu vou mandar um áudio porque eu estou no sítio e você sabe a correria como que é mas eu entrei na escola de mulheres por quê? porque como eu estou no sítio moro em Sorriso no Mato Grosso e às vezes a gente se sente só quando se trata de desenvolvimento pessoal desenvolvimento coletivo né então assim as palestras as aulas que eu escuto me tem me acrescentado bastante entendeu tem me me ajuda tem vezes que eu revejo revejo novamente agora tem uns dias que eu não olho porque eu estou com meu pai adoentado mas a escola pra mim me faz me faz eu me sentir viva entendeu por quê? porque aí eu estou eu estou conectada com pessoas que leem que estudam que que estão vendo o mundo de uma forma diferente entendeu da onde eu vivo do lugar onde eu estou isso faz com que a gente cresça com que o aprendizado continue na gente eu sou uma eterna aprendiz então é isso e eu quero agradecer vocês por disponibilizar isso a plataforma porque aí a gente pode estar tendo acesso a esse conhecimento mesmo estando distante geograficamente a gente está perto do conhecimento perto perto de opiniões e perto de de coisas né diferentes do que a gente vive tá bom muito obrigado por ter lembrado de mim que Deus te abençoe e abençoe todos vocês aí fica com Deus terminou o teu tempo já me perdi aqui na contagem foi perfeito então terminou só a última prometo então 2024 a gente tem propósitos porque a gente vai caminhando para frente sempre luta então o primeiro é você 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 para se matricular para ser professora entendeu para ser uma mentora para ser uma candidata porque ano que vem a gente vai ter um grupo de mulheres lá na plataforma preparando ajudando as mulheres a serem candidatas também disponível gratuitamente então o nosso primeiro propósito para 2024 né deputada é você certo você o segundo é o novo site que vai bombar a gente vai ter muito material disponível e os novos cursos também então participem da escola de mulheres Luciane Carminati porque ela é nossa tem um propósito vocês viram uma mulher lá do Mato Grosso né então é por isso que a gente está aqui né deputada muito obrigada pelo tempo pela participação pela escuta tá bom um abraço obrigada Ivete os contatos ali tá quem precisar falar com a gente volta para mim só nas aulas lá que eu quero contar uma coisa aqui para as meninas também vou te surpreender então quando a gente pensou a escola de mulheres a ideia inicial veio da Ivete né e foram várias conversas até eu ser convencida né a gente tem essa coisa do personalismo não 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 é coletivo é tudo coletivo tudo coletivo né mas a gente também tem que evidenciar as ações que a gente faz e uma coisa que me marcou e eu acabei aceitando foi porque a minha equipe disse assim ô Lu quando você não for mais deputada o que que vai ficar o que que vai ficar tanta coisa que a gente fez né tanta conversa tanta palestra tanto encontro tanto material mas o que que fica e aí que veio a ideia da escola bom vai ficar a escola né vai ficar a escola com aulas que vão né outras deputadas podem continuar esse processo então aqui também o que é legal é que vejam bem os temas aqui eu já vi muito professor de escola e pesquisar porque são aulas de 40 e 45 minutos tá então é é um tempo legal tu tá aí fazendo coisa e tu pode estar assistindo né então nós tivemos a ministra Cida Gonçalves a lei Maria da Penha sobre a lei Maria da Penha assédio e violência nas relações de trabalho eu não sou padrão toda essa coisa do corpo da estética né a capacidade sexual e reprodutiva das mulheres e a sua fonte de opressão gente essa eu assisti umas três vezes e eu fui descobrir nos meus 53 anos que eu não conhecia o meu corpo porque a gente aprende na escola né Rosaura o aparelho reprodutor feminino e masculino e nesse aparelho reprodutor feminino só só reproduz a gente só reproduz a gente não sabe onde estão as nossas zonas de prazer vocês já tiveram alguma conversa sobre isso meninas né muito raramente minha mãe não fala sobre isso né eu vejo minhas filhas hoje que já avançaram um milhão de anos né eu tenho que ficar com elas assim e ouvir né pra aprender quando veio essa aula aqui meu Deus do céu eu assisti daí assisti aí falei na reunião da minha equipe para os homens vocês têm que assistir porque vocês têm que saber onde é que é o nosso lugar de prazer não é verdade se vocês têm que ter vocês têm que assistir porque não é só nós o negócio né vocês têm que dar conta aí também né enfim né a gente começa a olhar para as coisas com outro olhar sabe então a ideia da escola eu peguei esse exemplo para dizer isso mas a gente já listou 30 mulheres né e aqui eu tenho certeza que tem muitas mulheres que poderiam ajudar nessa escola fazendo aula não tem nada de muito sofisticado é põe lá né Stael põe lá o celularzinho né e grava às vezes fala um palavrão no meio faz parte e é isso gente porque é gratuito a gente tem que ir né e é bem original então é uma linguagem precisamos ver só que a gente está tendo um problema com a plataforma porque ela é muito complicada então a gente está mudando para site e no site vai ter vídeos livros documentários a gente quer que tenha uma referência de onde buscar tá então eu queria contar isso para vocês e já emendando aqui a minha fala da Maria da Penha vai escola porque que veio essa ideia da Maria da Penha vai escola porque nós temos uma lei aqui né pode passar eu sou coautora da lei para a gente levar a Maria da Penha para a escola que é a lei tá então foi aprovado em 2021 vetado nós derrubamos o veto e foi sancionado no ano passado tá então a ideia é que tudo essa tudo que diz na lei Maria da Penha vá para a escola mas não com olhar jurídico não é o juridiquês o técnico porque senão um aluno não vai se apaixonar não é um aluno do direito da educação básica tá então pode passar devem ser feitas ações de conscientização sobre a importância do respeito aos direitos humanos principalmente aqueles que promovam a igualdade de gênero além de movimentos que contribuíram para a conquista dessas garantias pode passar então a principal ação o que que é é o Maria da Penha ir para a escola né com esse material começou lá com o Chapecó mas hoje ele já foi impresso aqui pela assembleia por várias vezes tá aí tem o apoio da procuradoria da bancada feminina do observatório pode passar e é basicamente isso aqui então você tem a lei Maria da Penha em quadrinhos um texto bem gostoso de ler né pode passar aqui tem sugestões de atividades né e esse ano no mês de agosto nós fizemos o que agosto lilás nós chamamos a nossa equipe de homens e mulheres para ir para a escola onde eu tenho assessores em cada região vocês vão para as escolas claro que tem aqueles assessores que se dão melhor tem outros foi muito engraçado eu pedi as fotos eu quero ver as fotos do trabalho de vocês aí em alguns lugares aparecia só as cartilhas em cima da mesa sim mas como é que é esse negócio não é que a professora tal trabalhou porque tem alguns assessores que não se sentem seguros ainda né mas eu mesma fui em vários lugares vocês estão vendo aqui aqui foi em São Joaquim foi maravilhoso tá trabalhar com os alunos e depois então fica o material e os professores né trabalham então é isso a gente quer também que a gente assuma isso coletivamente né como uma ação necessária né pra chegar ao aluno que é o espaço educativo chegar a compreensão de um outro olhar sobre a lei né não é só porque violência é crime é porque a gente não precisa ser violento pra gente ser feliz a gente pode só ser feliz e deixar a violência pra fora tá certo então eu queria contar isso pra vocês e agora nós vamos fazer o sorteio combinado ah eu tenho um convite pra fazer bem importante deixa eu ler aqui pra mim não esquecer antes do sorteio dia dia 5 dia 5 de dezembro aqui na assembleia às 19 horas no hall de entrada vai ser lançado um livro Vozes das Mulheres Catarinenses esse livro foi uma iniciativa da deputada Paulinha que é secretária da mulher no início no final do ano passado a gente começou uma conversa porque nos incomoda muito que tem uma parlamentar nesta casa que é antifeminista e tem orgulho em dizer que é antifeminista e publicou livros sendo antifeminista então nós pensamos nós vamos falar que temos orgulho de ter mulheres feministas catarinenses então é essa ideia do livro é se contrapor a esta visão que é extremamente tóxica na luta das mulheres então queremos convidá-las a todas aqui a todos no próximo dia 5 às 19 horas que terá o lançamento e vai ter umas coisas bem legais tá bom meninas vamos lá então o sorteio e esse ano terminando agora o terceiro fórum é só ano que vem tá não tem mais vamos fazer a foto né vamos fazer a foto vamos ver aqui esse aqui é dos jogos né é né ah essa une não é a Viviane Viviane vamos fazer a foto e eu quero entregar também para a nossa secretária da Lagoas eu quero entregar para ti um livro do Antonieta tem um material para ti tá depois todo mundo fica de pé atrás e a gente vai na frente fazemos as fotos né que eu quero entregar e aí Obrigado.